A CIDADE NO BRASIL O projeto esperado pelos servidores, o projeto de recomposição salarial dos servidores executivos do Estado. Muita gente presente aqui nas galerias. Vamos acompanhar neste momento o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins, que deu a palavra ao deputado Bosco, que vai fazer a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Ata da 25ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura, em 5 de junho de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 14h13, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Mauro Tramonte, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la. O deputado Duarte Besti, não havendo retificação a ser feita e a ata aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lera a correspondência constante do ofício de número 10.071-2024, encaminhando o relatório de acompanhamento do projeto de diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2025. Do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de resoluções 43 e 44 barra 2024. Os projetos de leis de números 2.332, 2.360 e 2.360 e 4 barra 2024. Os requerimentos de números 6.805, 6.913, 6.915, 6.917. 6.929, 6.930, 6.932 a 6.934, 6.940, 6.946, 6.948 a 6.950, 6.952, 6.955 a 6.957. 6.959, 6.960, 6.967, 6.969, 6.981, 6.997, 6.999, 7.002, 7.003, 7.011, 7.014 a 7.017. 7.019, 7.022, 7.023, 7.025, 7.026, 7.030 a 7.034. 7.039, 7.039, 7.049, 7.051, 7.052, 7.061, 7.067 a 7.074, 7.076 a 7.078, 7.081, 7.082, 7.085, 7.081, 7.082, 7.085, 7.092, 7.092, 7.094 a 7.096 e 7.099 a 7.105, barra 2.024. E comunicações das comissões de transporte, de segurança pública e da pessoa com deficiência. Não havendo oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere a decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 3.043, barra 2021, que havia sido distribuído à Comissão de Meio Ambiente, para aparecer em segundo turno, seja distribuído à Comissão de Minas Energia. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6.913 a 6.915, 6.917, 6.929, 6.930, 6.932 a 6.934, 6.940, 6.946, 6.948 a 6.950, 6.952, 6.955 a 6.957, 6.959, 6.960, 6.967, 6.969, 6.969, 6.981, 6.997, 6.999, 7.000, 7.002, 7.003, 7.011, 7.014 a 7.017, 7.019, 7.022, 7.023, 7.026, 7.030 a 7.034, 7.039 a 7.049, 7.051, 7.052, 7.061, 7.067 a 7.001, 7.074, 7.076, 7.078, 7.078, 7.081, 7.082, 7.085, 7.092, 7.094, 7.095, 7.096 e 7.099 a 7.104 barra 2.024. Da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere o requerimento de número 7.105 barra 2.024. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, momento em que suscitam questões de ordem os deputados Sargento Rodrigues, Duarte Bixi e João Magalhães. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei de números 926 e 1328 barra 2023. Estes na forma do substitutivo de número 1, anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição de número 2, barra 2023, e tendo esta sido encerrada e é substituído pelo número 2 submetido à votação nominal, quando se consta que votaram apenas 40 deputados, número insuficiente para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas suficiente para a votação das demais matérias constantes na pauta, motivo pelo qual o presidente torna a votação sem efeito. Neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei complementar 24 barra 2023, na forma do substitutivo número 1, em segundo turno, os projetos de leis 711, 1192 e 1300 barra 2023. estes na forma do vencido em primeiro turno, e 1306 barra 2023, na forma do substitutivo número 1, vencido em primeiro turno, em 1494 barra 2023, na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, o projeto de lei 2480 barra 2015, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em turno, em primeiro turno, do projeto de lei de número 1105 barra 2019, e tendo esta sido encerrada. O presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de leis, número 125 barra 2023, na forma do substitutivo número 3, este prejudicando os substitutivos de 1 e 2, 1.293 barra 2023, na forma do substitutivo de número 1, 1.319 e 1.466 barra 2023, este na forma do substitutivo número 1. O projeto também 1.506 barra 2023, na forma do substitutivo de número 1, 1.701 barra 2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, e o 1.836 barra 2023, na sequência, suscita questão de ordem, o deputado professor Clayton, após o que faz uso da palavra para a declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passe-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de leis, de número 1.358 barra 2015, 1.086 barra 2019, 2.966 barra 2021, 3.605 barra 2022, 6.268, 2.268, 416, 544, 794, 835, 884, 1.235 barra 2023. Isto posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto, os deputados Caporezo e o doutor Jean Freire. Persistindo a falta de quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, a presidenta encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada, e para especial, na mesma data, às 19 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Para discutir a ata, presidente. Obrigado, deputado Bosco. Em discussão a ata, para discutir com a palavra, deputado líder Ulisses Gomes. Presidente Tadeu, senhores deputados e deputadas, um bom dia a todos e a todas. Presidente, só para a gente... Obviamente, eu queria aqui fazer uma manifestação, presidente, que cabia até uma questão de ordem, mas eu acho que é relevante considerar que essa manifestação em nome do Bloco Democracia e Luta conste nos anais da Casa, na discussão dessa ata também. Então, em nome do Bloco Democracia e Luta, presidente, eu queria registrar aqui a nossa manifestação de repúdio ao governo Zema por, infelizmente, estar tratando essa discussão, não só pelo descaso aos servidores, mas na perseguição, ameaça a diversos deputados aqui. Em nome do Bloco, eu quero manifestar essa declaração de repúdio em solidariedade à deputada Chiara Biondini pela perseguição e ameaça que tem recebido do governo Zema. Da mesma forma, deputado Alude, deputado Arnaldo, deputados que votaram a favor da segurança pública e a favor dos servidores públicos, não é nenhuma composição de lado partidário ou bloco aqui, mas é sim a favor de um movimento que mereceria, no mínimo, respeito do governo. Então, quero registrar essa solidariedade em nome de cada deputado e deputada do nosso bloco, que se sentiram também indignados por um governo que não dialoga, não constrói alternativa e acha que será feito isso na forma de ameaça. Tudo na vida e na política tem limite, mas compreendemos que o governo extrapolou aquilo que é de limite e não está pensando nem no dia seguinte. Faltou consideração, respeito e, da nossa parte, registra-se toda a solidariedade a esses deputados, em nome da deputada Chiara, deputado Alude, deputado Arnaldo, todos que compreenderam essa luta dos deputados e deputadas aqui que uniram a favor dos servidores do nosso estado de Minas Gerais. Continuamos na luta a favor dos servidores. Obrigado, deputado Ulisses. Não havendo retificação a ser feita, discute ato, deputado Rodrigues. Então, pedi pela ordem, presidente. Após a vossa excelência encerrar. Não havendo retificação a ser feita, doa por aprovada nos termos do edital de convocação. A presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, neste momento, pela ordem. Deputado Rodrigues, eu só quero alertar o plenário, nós temos diversos projetos importantes na pauta, então nós vamos passar pela ordem para os deputados, mas logo após, nós vamos dar início à votação da PEC, número 2 de 23, da deputada Bela Gonçalves e Uso, que tentamos votar ontem e não houve coro suficiente, então vamos dar prosseguimento à votação, mas antes, pela ordem, deputado Sgt. Rodrigues. Presidente, diga a vossa excelência, serei muito breve, não vou utilizar nem mesmo o tempo de cinco minutos, mas da mesma forma, eu quero aqui também ser solidário à ilustre colega Chiara Biondini, porque o que fizeram com ela ontem, presidente, é bem a cara do governo Zema, é bem a cara. E eu quero até pedir aqui, fazer um apelo ao jornal O Tempo, que colocou lá, entre aspas, botou uma aspas lá, falando pela traição, pelo contrário, quero falar aqui para os jornalistas do jornal O Tempo, a Chiara não traiu ninguém, a Chiara, pelo contrário, a Chiara votou consciente, porque se o deputado, porque quando o deputado, ele vai às urnas, quando ele vai pedir voto, uma das coisas que ele fala para o eleitor, deputado Caixa, é que ele vai ser um deputado independente, é que ele vai votar com a consciência dele, é que ele vai rejeitar determinadas matérias e aprovar as boas. E essa daqui é uma matéria, a emenda 57, ela nada mais é aquilo que era, que o próprio governador disse várias vezes. Eu faço compromisso de fazer a reposição da inflação ano a ano. Agora, quem mentiu? Quem mentiu foi o governador Romeu Zema. Então, Vossa Excelência, mesmo sendo uma jovem deputada e a mais jovem do Parlamento Estadual, é uma pessoa de fibra, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que demonstra personalidade. E, acima de tudo, Vossa Excelência está cumprindo aquilo que Vossa Excelência disse para o eleitor, que Vossa Excelência seria independente, que votaria com a sua consciência. Que é isso que nós esperamos, porque nós temos um colega deputado aqui que votou no mandato passado as três parcelas para a segurança, aí depois recebeu um afago do Zema e ajudou a manter o veto do Zema. Ele votou pela aprovação e depois do afago ele votou pela manutenção do veto. Ou seja, ele mesmo se colocou numa situação, eu diria, esquizofrênica do ponto de vista da sua consciência, do seu direcionamento, do seu mandato. Ou seja, ele foi lá, a caixa, e votou duas vezes a aprovação do projeto das três parcelas. Aí depois o governador falou assim, eu mudei de ideia, essas duas parcelas não podem mais. Aí ele foi lá e falou assim, eu também mudei de ideia, governador, eu mudei de ideia, eu também vou, eu vou manter o veto. E é deputado que às vezes chega aqui e fica falando de visite ativa. Então, eu queria parabenizar a vossa excelência, a deputada Lourdes Falcão, o companheiro Arnaldo Silva, que tem demonstrado personalidade, caráter e independência lá, presidindo a CCJ, porque é isso que o parlamento precisa. O parlamento precisa de deputados e deputadas destemidos, conscientes e coerentes. Parabéns. Obrigado, Rodrigues. Deputada, deputada Bela, estava inscrita, deputada Caporresi, logo após, deputada Bela, pela questão de ordem. Presidente, vou ser muito breve, porque hoje nós temos muitos projetos em votação na pauta. Mas eu queria parabenizar a mobilização de servidores e servidoras que escancararam a cara de pau do governo Zema nessa legislatura e nas legislaturas anteriores, mostrando a contradição de um governador que vai receber um dos maiores salários do Brasil, o maior salário entre governadores e que quis dar um reajuste de miséria que, na verdade, representa perda salarial para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Se o governador Zema diz que o servidor público insatisfeito pode ir para a iniciativa privada, eu queria dizer para o governador que ele também volte para as lojas Zema e deixe o nosso Estado de Minas Gerais ser governado por quem tem compromisso com o serviço público, por quem tem compromisso com a saúde, com o meio ambiente, com as universidades federais, com a segurança pública. Também queria aproveitar, presidente, esse momento e falar de uma coisa que me chamou muita atenção. Esses dias os jornais deram que o Gustavo Barbosa, então secretário, que ajudou a arquitetar o plano de destruição total do Estado de Minas Gerais, que eles insistiram em chamar de plano de recuperação fiscal e que nós derrotamos, ele recebeu um equivalente em salários de 3,4 milhões de reais pelo Estado de Minas Gerais. É isso mesmo, uma vaia para o Gustavo Barbosa, uma vaia para o governo de Minas Gerais que permite a imoralidade do governador e de seus secretários receberem salários de 3,4 milhões de reais em um tempo curto e que quer congelar salários, promover as roxas, privatizar as estatais, enfim, destruir o Estado de Minas Gerais. Hoje é um dia muito importante, porque hoje, mais do que um dia de desmascarar a covardia, a cara de pau do governador Zema, que disse uma coisa nas eleições e fez absolutamente outra no seu governo, hoje é dia de cobrar a coerência de cada um dos colegas deputados, cada pessoa que foi eleita pelo povo, pelo povo que é atendido pelo serviço público ou pelo servidor público. Nesse sentido, eu também deixo aqui as minhas palavras para parabenizar aqueles que, mesmo compondo a base de governo, se somaram a nós, que estamos sempre na batalha em defesa do serviço público, não se acovardaram e votaram a favor do servidor. Vamos juntos, vamos derrotar o Zema hoje e dar a vitória para todos esses servidores que merecem, merecem isso. Vamos juntos. Obrigada, deputada Bela. A presidência vai passar, eu vou passar a palavra para o deputado Caporezzo, após o deputado Caporezzo, deputada Chiara, e aí nós vamos iniciar a votação do projeto. Deputado Caporezzo. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados estaduais. Deputada Chiara, por favor, vem aqui para o meu lado. Galeria, por gentileza, só um minuto, escuta o que eu vou falar aqui agora. O que aconteceu com a deputada Chiara é a expressão máxima de que esse governo só tem de novo o nome. assim como a deputada Chiara, eu também fiz uma indicação no início do ano passado, porque nós acreditávamos no governador Romeu Zema. E eu indiquei o coronel Zancanella para estar à frente de um dos principais pilares da Polícia Militar. E o que eles falaram para mim, ou você vai votar no parlamento no nosso candidato, ou a gente vai tirar o coronel de lá. Ei, eu não sou puta, não. Meu voto não está à venda. Esse governo sempre teve com essa deputada aqui uma parceira para votar tudo. Bastou ela divergir uma única vez para votar com a segurança pública, com policial militar, policial civil, policial penal, bombeiro militar, agente socioeducativo, para todas as nomeações dela serem retiradas, exoneradas. Espera aí, que parceria é essa? É a parceria onde o que prevalece são os conchavos, Zema. É assim a nova forma de fazer política? Você pega e faz uma indicação por ser parceiro do governo, e isso aí você assina um contrato, sabe o quê? vendendo a sua alma para o governo. Para você poder manter uma indicação de alguém que vai agregar para o Estado, você tem que se vender aqui dentro. Então, perde esse governo e mostra a verdadeira cara da velha política. De novo, esse governo não tem nada. Respeitem a segurança pública, respeitem o servidor. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporezo. E agora, para fazer a questão de ordem e logo após a deputada Chiara, nós vamos dar início à votação da PEC nº 2. Deputada Chiara, tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todos os servidores que estão aqui, bom dia também às comunidades terapêuticas que se fazem presente. Eu quero mais uma vez reiterar o meu apoio incondicional e irrestrito à segurança pública e aos servidores. Não tem nada, não tem retaliação, não tem ameaça que vai me impedir e que vai fazer eu mudar de voto. Eu tenho caráter, eu tenho consciência, eu sei o que é certo. Então, eu não tenho medo. E, governador Zema, o senhor um dia disse que os deputados só querem tirar foto com o senhor. Eu não quero tirar foto com o senhor, não. Eu quero defender o povo mineiro. Contem comigo, vamos juntos. E me perdoem, comunidade terapêutica, porque eu não consegui ajudar vocês. Porque para me punir, o governador está punindo Minas Gerais, o governador está punindo famílias e jovens que precisavam ser recuperados e ele está punindo. Me perdoem, eu não tenho o que fazer, mas contra a minha consciência eu não voto não. Contem comigo, servidores públicos. Obrigado. Portanto, a presidência chama as deputadas e deputadas, pois vamos dar início à votação. Prosseguimento de votação em primeiro turno da PEC de emenda à Constituição número 2, de 23, da deputada Bela Gonçalves, que acrescenta o artigo 5º A, Constituição do Estado, para garantir a gratuidade no transporte coletivo, público, intermunicipal de passageiros às regiões metropolitanas do Estado, nos dias em que se realizem eleições. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela proposta na forma do substituto número 1 que apresenta. A presidência vai renovar nesse momento a votação do substituto número 2, portanto, pede atenção das deputadas e deputados e peço às galerias que nos ajudem nesse momento a votar outros projetos antes do projeto da revisão dos servidores do Estado. portanto, em votação o substituto número 2 em votação. Esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição está sendo votada nesse momento permite a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas em dias de votação, em dias de eleições. presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Durante a tramitação, os novos textos apresentados pelas comissões esclarecem que a frequência desse ônibus deve ser equivalente ou superior a de um dia útil e especificam que o quadro de horários deverá ser compatível com o período de realização da votação durante o tempo em que se realiza a votação, lembrando que essa PEC garante a gratuidade do transporte público no dia de eleição. presidência pede à galeria respeito às deputadas e deputadas pois todos aqui são muito bem-vindos mas nós precisamos de ter educação aqui no momento da votação. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o subtítulo número 2 com a aprovação do subtítulo número 2 ficam prejudicados o subtítulo número 1 e o projeto original registro voto sim deputado Arantes. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 40 de 23 do Tribunal de Justiça que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 que contém organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subtítulo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos nem encerra essa discussão. Nós temos aqui alguns deputados inscritos para encaminhar perguntos se de fato vão encaminhar deputada Beatriz Serqueira e deputado Cristiano. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto e, portanto, peço atenção às deputadas e deputadas pois estamos tratando de um projeto de lei complementar portanto, precisamos de voto de quórum qualificado. Em votação o subtítulo número 1 em votação. Este projeto de lei complementar diz respeito à organização de divisão judiciária do Estado. Entre as inovações está a criação de circunscrições judiciárias por grupos de comarcas e também como um centro de apoio jurisdicional nas comarcas sedes. Ele mantém as comarcas em segunda entrança em Manga, São João da Ponte e Jaíba todas no Vale de Jecutinhonha e também comarcas em distritos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Esse projeto cria também dez cargos de juiz de direito auxiliar de segundo grau com direito a receber a diferença de subsídio para o cargo de desembargador. Outras mudanças previstas também são a instituição do auxílio pré-escolar e a possibilidade de os magistrados assim como servidores do Tribunal de Justiça receberem pelo menos um terço da remuneração ao tirarem férias. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do prédio de lei 1835 de 23 do Tribunal de Justiça que cria extingue e transforma cargo de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais altera a lei 234786 de dezembro 19 e dá outras providências. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, tem discussão o projeto. Na hora do desistir, se encerra essa discussão. O deputado Cristiano está inscrito para encaminhar. Pergunto se vai encaminhar. O deputado Cristiano tem a palavra. Presidente, um bom dia a todos, acompanha nossas galerias, os servidores que estão aqui mais uma vez em luta, aos nossos parlamentares. Queria dizer que a respeito do PL 1835 de 2023 do Tribunal de Justiça, há uma matéria que eu entendo que está pacificada na compreensão aqui do nosso parlamento por entender que se trata da autonomia do Poder Judiciário que constitui e organiza sua estrutura dentro dos limites do que preconiza a própria lei e orientação do próprio CNJ. Mas eu queria, presidente, aproveitar aqui a oportunidade da minha fala para dialogar com os servidores que estão aqui presentes e com os nossos parlamentares. Quero aproveitar essa oportunidade porque eu não quis fazer na forma de encaminhamento nem questão de ordem, mas também para fazer aqui um manifesto de solidariedade à deputada Kiara. A deputada Kiara, eu fiquei surpreso hoje de manhã na hora que eu vi os jornais onde dizia que o governo do Estado havia exonerado pessoas próximas da deputada porque a deputada votou a favor dos servidores. Eu fiquei estarecido porque eu falei agora o governo chegou a um novo nível, né? A gente vinha discutir na semana toda. Primeiro nível, não conversava e dialogava com os servidores nem a sua representação sindical. Segundo nível, os profissionais da segurança que foram agredidos pela segurança do governo quando estavam manifestando pelos seus direitos. E agora o próximo nível, a perseguição e a retaliação. Agora eu me dirijo aos colegas parlamentares. A deputada Kiara recebe aqui de nós a solidariedade do bloco de oposição. Ela compõe o bloco de governo. Agora está sendo com a deputada Kiara. Quem será o próximo? Quem será o próximo a ter a sua liberdade legislativa, a sua autonomia legislativa, a sua consciência sequestrada pelo poder executivo? Olha, meus amigos, a coisa eu acho que ficou muito séria, muito grave. Não se trata mais da disputa do governo sobre ponto de vista com o projeto. se trata agora de um ataque ao poder legislativo. Uma parlamentar que sofre uma retaliação desse nível e vejo vocês, nem após a retaliação não se curvou. Uma deputada jovem permanece firme nos seus princípios e propósitos. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui nessa casa pelo meu terceiro mandato. Nunca vi durante todos esses anos um governo que desafiasse o poder legislativo quando o poder legislativo tem unidade, tem união. O governador vai precisar de todos vocês, não só nessa matéria, mas até o final do mandato. Sabe o que vai acontecer se os colegas que estão com a consciência chamando para votar junto conosco, mas por pressão do governo não se sentem confortáveis? Sabe o que vai acontecer se vocês votarem junto conosco no reajuste de servidores? Absolutamente nada, porque o governo não terá coragem de enfrentar todos nós. O governo não terá coragem de enfrentar 77 deputados. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte, se o reajuste do servidor for aprovado, ele vai baixar a cabeça e vai chamar a base de novo para conversar e vai baixar a bola. É o momento que vocês que estão insatisfeitos darem um recado em outro bom tom para o governo do Estado. O que eu chamo são os parlamentares do poder legislativo, da terra de tiradentes, que lutou na inconfidência para da mesma forma terem aqui e lutar pela liberdade do legislativo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano. Portanto, nesse momento, peço atenção do plenário, pois vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto do Tribunal de Justiça, ele cria e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores. Além das alterações em cargos, a proposição também estabelece a possibilidade de jornada de oito horas diárias e 40 horas semanais por parte dos servidores efetivos. É um projeto que tramita em segundo turno e de autoria do Tribunal de Justiça. Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação. Esse projeto de autoria do Tribunal de Justiça permite ainda que o servidor efetivo nomeado para função de confiança de assessoramento da direção do foro fará jus à sua remuneração acrescida de gratificação. É mais uma vez o Tribunal de Justiça exercendo aí a sua prerrogativa de aposentar projetos. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado. Nesse momento, discussão em segundo turno do projeto de lei 1870 de 23 do Procurador-Geral de Justiça que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos em cesse a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Esse projeto em segundo turno é de autoria do Procurador-Geral de Justiça. Ele altera o quadro de pessoal do Ministério Público. Com a medida, fica recomposto o quadro de pessoal de analistas efetivos do Ministério Público com a criação de 250 cargos. A proposta atende aos regramentos constitucionais da Universalidade de Acesso aos Cargos Públicos por concurso público. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Os deputados votam agora em segunda chamada o projeto de lei 1870 do Procurador-Geral de Justiça que cria entre outros cargos cerca de 30 cargos de assessor administrativo e 450 cargos de assessor jurídico para adequação do assessoramento do órgão. Além de apoio à administração superior, à diretoria geral e às superintendências e também às diretorias aos projetos administrativos. Ao fundo você assiste a manifestação dos servidores que estão lotando aqui as galerias do plenário. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos e convida os líderes para que se façam presentes nesse momento aqui na mesa dos trabalhos. Deputados de educação do Procurador-Geral de Lei de 2019 24 o governador do Estado inicia a discussão que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares de situação direta ao TAC fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno. Portanto, para discutir o projeto deputado Sargento Rodrigues. Com você que irá que irá que irá que irá que irá com você que irá que irá para estudar Nesse momento, o deputado Sargento Rodrigues, que foi designado a fazer uso da palavra, está conversando com o presidente para discutir como deve ser o encaminhamento, neste momento, a votação do projeto 2309, que é o projeto que diz respeito à revisão geral do subsídio do vencimento básico dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Ele pediu uso da palavra e, neste momento, está se encaminhando ao público para fazer o encaminhamento da votação deste texto em segundo turno. Vamos acompanhar. Deputado Rodrigues, tem a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria parabenizar os bravos servidores públicos que aqui vieram participar da votação deste projeto. O famoso projeto das migalhas. É o projeto das migalhas. E por mais que a gente esteja ouvindo aqui alguns colegas que votaram, que derrotaram as nossas emendas, numa atitude achando-se, não, olha, era 3,62, passou para 4,62, então é algo extraordinário, como se realmente fosse algo extraordinário, mas não é. Pelo contrário, e eu quero aqui falar não só para os colegas deputados, os 33 deputados que votaram para derrotar as nossas emendas, especialmente para os 33 que votaram não as emendas, é trazer aqui algo que é matemática. E aqui hoje nós estamos com muitos professores e professoras. Talvez, se alguém aqui ainda não aprendeu a fazer essa conta, está na hora de poder aprender, porque o que não falta aqui hoje é professor e professora. Mas eu quero aqui, deputado professor Cleito, dizer o seguinte, os senhores deputados e deputadas que tiveram a coragem de votar não pelas emendas, o que os senhores fizeram na prática? Os senhores contribuíram em quê? Porque quando nós propusemos a emenda dos 10,67, que era a inflação de 22,23, nós estávamos pensando em ter o mínimo de recomposição da ordem de pelo menos 5%. Sabe por quê, deputado Alencar? Viu, deputado Alencar? Porque quando a gente faz as contas, é esse cartaz que está aqui. E eu fiz questão de trazer de forma didática, de forma matemática. Copiei o que está aqui e coloquei aí nas mesas dos senhores deputados e deputadas. Será que é possível que o deputado não vai ler esse panfleto que nós colocamos? Será que o deputado não está fazendo conta? E qual que é a conta que nós chegamos, professor Cleiton? A conta é o seguinte, olha, e o deputado Bim, Bim da ambulância? Ao votar 462, o senhor está acrescentando, com falta nesse panfleto, 194. E o senhor entende bem, sabe por quê? O senhor, o pai do senhor é cabo reformado. Então, o senhor entende bem dessa conta. Ao votar 462, o senhor acrescenta 194 no salário do soldado. Aí depois, Tiago Corta, aquele projeto que está lá na CCJ, aquele difícil lá do IPSM, eu vou dar aqui primeiro do IPSM, aquele 22,39, vai descontar 5,5 no salário. O desconto é de 241. A inflação de 462, doutor Maurício, acresce 194. Ao final, os senhores terão retirado do salário de um soldado, aquele soldado, doutor Maurício, quando o senhor precisa dele, lá em Ouro Fino, aquele que socorre o senhor sempre, o soldado, o cabo, o sargento, quem é que vai lá socorrer o senhor? É essa classe que o senhor vai tirar 48 reais dele. É isso. O senhor vai retirar 48 reais do salário do soldado. Agora, à medida que vai subir o cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, o desconto vai aumentar, doutor Maurício. Não é possível que os senhores não tenham sensibilidade. Onde está a sensibilidade do deputado? Onde está a sensibilidade do deputado? Para dizer para o governador, governador, não tem jeito de votar isso, governador. De virar político e governo e falar, olha, nós não podemos fazer isso com os servidores. Eu estou trazendo aqui o exemplo da segurança, porque quando trata da polícia civil, o investigador, o escrivão, quando trata da polícia penal, do sócio-educativo, é a mesma situação. Só que lá o desconto não é no IPSM, é no IPCENG. Então, os senhores estarão na prática fazendo uma recomposição de 462, que é o IPCA de 2023, mas os senhores estão tapando os olhos e esquecendo o IPCA de 2022. Será que é isso? Agora, o mais incrível, doutor Maurício, é que os senhores, quando foi o aumento de 298, os senhores votaram feliz da vida. 298, deputado Antônio Carlos Arantes. Os senhores votaram de forma assim, tranquila, 298%. Votaram. E agora, vocês vão votar essa migalha? Olha, eu vou falar com os senhores aqui uma coisa. Porque a gente explicar na comissão, deputado doutor Jean, a gente explica para o deputado, o deputado parece que está em outro planeta quando você está falando. A gente vai na comissão de novo, a mesma coisa. Mas quando é interesse do governador, o deputado tem uma atenção. Eu vi aqui o deputado Alencar na última votação, dizendo, olha, essas emendas autorizativas, não dá em nada, eu votei isso. E eu queria que o Alencar estivesse aqui, mas foi lá na cantina. Mas ele está me ouvindo, ele está lá na cantina, ele está me ouvindo. Deputado Alencar, você disse aqui no plenário, semana passada, que o senhor já votou várias emendas autorizativas que não deram em nada. Então, vota essa. Já que V. Exª entende que não vai dar em nada, vota essa emenda. Agora, eu dei uma olhada aqui... Vamos falar nós dois. Daqui a pouco eu vou dar uma parte à V. Exª. Eu tenho ainda mais 53 minutos, pode ficar tranquilo. Eu estive dando uma olhada aqui do projeto do governador. Que no mandato passado, V. Exª era um crítico ferrenho do mandato do governo, mas votou favorável aos 298. Agora, eu também olhei aqui, V. Exª, quando da votação do veto, V. Exª, mesmo o governador aprovando as três parcelas e depois recuando, V. Exª manteve o veto, votou com o governador. Então, o que quer dizer, V. Exª, é o seguinte. Olha, isso no caso da segurança pública. Deputado Alencar, a emenda é autorizativa. Essa emenda que V. Exª assinou, essa que os 77 assinaram, ela é impositiva. E V. Exª assinou, Alencar. E V. Exª vai votar favoravelmente ao parecer principal. Então, eu queria fazer uma pergunta, já que V. Exª veio. Fazer uma pergunta objetiva. Já que V. Exª falou que as emendas não dariam nada, que ela é autorizativa, e o B. Exª falou que tinha visª ativa, e que eu falo que não tem, até porque dessa área eu aprendi alguma coisa no meu curso de Direito, e de forma muito especial no Direito Constitucional, eu queria que V. Exª pudesse explicar qual que é a diferença dessa emenda, que mais de quase 30 deputados assinaram, aliás, a primeira, a 57, 32 parlamentares assinaram, e a emenda que V. Exª assinou junto com o restante. Se V. Exª puder explicar, eu sei. Aí eu vou mostrar para V. Exª que V. Exª pode votar sem medo. Porque quando V. Exª diz não ao servidor, V. Exª está atendendo é o governo. Agora, é justo, Alencar, é justo, olha aqui essa placa, é justo votar 462 e depois descontar 5,5? E ao invés de ter acréscimo, nós vamos ter decréscimo do salário? Não é possível que os senhores não se simbilizam. Agora, nós aprovamos uma emenda dos 10,67. Ah, Rodrigues, não vai dar em nada. Deixa o governador decidir, Alencar. Então, faço o apelo. Apresentei uma nova emenda, aqui, olha aqui, de 5,79. O restante da inflação, já que os quatro, nem a dois, está garantido. Aqui, olha. Está aqui, olha. Sargento Rodrigues, Ana Paula, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betinho Pinto Coelho, Betão, Bruno Engler, Caporezo, Delegado Acheira, Delegado Cristiano Xavier, Celinho de Citrocel, Doutor Jean, Coronel Sando, Cristiano Silveira, Elismar Prado, Eduardo Azevedo, Leleco Pimentel, Leninha, Luizinho, Lohana, Luca Lasmar, Macaé Varisto, Mauro Tramonte, Professor Cleito, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Nós apresentamos essa emenda, Lencar, e aqui eu vou deixar você bem mais à vontade. Ela diz respeito à inflação de 22, a inflação, que é 5,79, para que o governo possa, pelo menos, pagar ela a partir de janeiro de 2025. é emenda autorizativa, Lencar. Quem sabe, está vendo o tanto de deputados que assinaram? Eu tenho certeza que esses parlamentares estão aqui querendo fazer a justiça. Agora, se V. Sra. Sereza vai parar assim, ô Rodrigues, o governador vai vetar? Deixa ele vetar então, Lencar. Mas vota com a gente, vota com a gente, é uma pena que eu estou fazendo. V. Sereza tem a palavra. Eu gostaria de agradecer e fazer o seguinte, eu votei autorizativo no Aécio Neves, Pimentel, Pimentel ainda votei o autorizativo e o pagamento nem saiu. Eu votei o impositivo nesse governo passado, né, para pagar. Eu votei, se votar nesse também, ele vai vetar, ele vai vetar e não vai pagar. Eu tenho, isso aí, isso aí funciona muito, palavra com o beijinho, com o pessoal, isso aí funciona muito para o pessoal novo aqui. E nós sabemos como é que é. Agora eu faço com você, Excelência, também. A gente aprova os 10,27. Se o governador vetar, a casa vai derrubar o veto, se ele for para a justiça e não pagar, sem ele pagar, eu renuncio o meu mandato. Agora, se ele não pagar, você, Excelência, renuncia também. Nós podemos fazer isso. Porque aí nós vamos ver que a verdade vai chegar aqui agora. Entendeu? a verdade vai chegar. Não adianta jogar para a plateia. Não adianta pensar que vai pegar todo o funcionalismo e vai colocar a segurança, está precisando, a educação precisa, a saúde precisa. eu acho que nós temos que voltar a conversa de categoria com categoria. E você sabe fazer isso, fazer Excelência, já sabe, que já fez no passado. No passado, pegava só uma categoria, pegava outra categoria. Então, eu fico muito à vontade hoje, nesses anos todos, de votar mais uma vez na maneira que eu achassem certo. Não vou jogar para a plateia, mas sou parceiro, te abri uma nova, canal de negociação para a segurança. Baia igual essa, eu tomei. O meu time estava caindo para a Série B. Deputado, eu queria, antes de responder o deputado Alencar, cumprimentar o nosso amigo, dileto amigo, que aqui também esteve conosco, o nosso deputado federal, Eros Biondini, pai da colega Chiara. Obrigado pela presença. Vossa Excelência, continue brilhando lá em Brasília, no seu trabalho. Deputado Alencar, há uma diferença entre julgar para a plateia e demonstrar uma insatisfação do parlamento ao governador. Aquela que você tinha lá no primeiro mandato do governo Zema, aquela que você era um crítico ferrenho lá no primeiro mandato. Não sei por que mudou de opinião. Agora, Vossa Excelência sabe matemática, apesar de ser formada em jornalista, pode até não entender muito direito, mas de matemática Vossa Excelência entende um pouco. Essa conta é essa aqui. Essa é a conta. Ou seja, Vossa Excelência vai na prática tirar 48 reais do salário do soldado. não só Vossa Excelência como aqueles que votar pela derrubada da emenda. Isso vai acontecer também na Polícia Civil. Vai acontecer na Polícia Civil. E eu quero aqui, Alencar, continuar fazendo o apelo. Continuar fazendo o apelo à Vossa Excelência. Vossa Excelência não perde nada em votar a favor. Vossa Excelência está no oitavo mandato, não deve satisfação a governador Romeu Zema. Vossa Excelência não precisa cumprir a orientação de líder e de governo, sabe por quê? Vossa Excelência está no oitavo mandato, deputado. Então, Vossa Excelência pode votar e falar sim. Eu vou votar sim e deixo o Zema resolver. Então, eu vou continuar contando com o voto de Vossa Excelência. Agora, do ponto de vista jurídico, eu acho que eu aprendi um pouquinho mais que a Vossa Excelência. Até porque, eu sentei na cadeira de direito, eu me especializava em direito constitucional exatamente para poder aqui trazer um convencimento, um convencimento com capacidade e com fundamentação jurídica. Mas eu quero aqui, eu queria, eu queria pedir, eu queria pedir silêncio, eu queria pedir silêncio, porque eu vou fazer aqui a leitura, deputado Alencar, que serve para você, para os colegas aqui, e, delegado Cristiano, gostaria muito da atenção de Vossa Excelência. Eu queria deixar aqui registrado algo que é fundamental para que os senhores, deputados, entendam a gravidade, meu deputado Bechir, a gravidade do que eu vou ler aqui. A frente para que hora, Bechir? A gravidade, por favor, por favor, Vladimir, deixa eu fazer essa leitura, porque ela precisa ficar registrada nos anais da casa. O que a gente fala aqui, nós somos o porta-voz de quem está do lado de fora. Mas, muitas vezes, o deputado acha que é retórica da gente. Eu estou com o áudio de um delegado de polícia aqui no meu celular. E eu perguntei, doutor, o senhor que está aí no interior combatendo o crime, como é que está a situação? Ele disse, viu, Tramonte, é até bom o senhor prestar atenção nessa leitura. Ele falou, olha, não coloque o meu áudio, porque senão eles vão me retaliar. Aí eu falei assim, então eu vou transcrever a fala do senhor e vou ler na tribuna. Ele falou, isso o senhor pode fazer. Porque o relato, Tramonte, o senhor que mexe com veículo de comunicação de massa, ele é um relato muito sincero de quem está lá na ponta, não é meu. E muitos colegas, deputados e deputadas aqui não entenderam isso ainda. Não entenderam por que que isso é tão grave que o governo está fazendo. Então, preste atenção. Deputado, boa noite, tudo bem? Prazer em estar falando com o senhor. Eu entendo, conforme coloquei por escrito, e eu entendo perfeitamente o posicionamento técnico e jurídico do senhor. O que eu queria pedir para o senhor, se possível, é que o senhor tenha, se possível for, que seja feita uma abordagem, mais uma tentativa de sensibilizar o executivo, sensibilizar o governo, porque eu vou falar uma coisa para o senhor. eu tenho 17 anos como delegado de polícia de Minas Gerais. Estou há 17 anos delegado de polícia de Minas Gerais. Eu nunca vi tantos policiais civis como militares tão desmotivados na ponta da lança. Hoje, o que a gente vê são os policiais civis simplesmente cumprindo o básico, o básico do básico, deixando de tomar iniciativas em ocorrência, deixando de proceder em operações de iniciativa, desmotivados a praticar operações, desmotivados a sair para a rua para investigar, fazendo o básico. E os policiais militares, embora eu não esteja lá dentro, a gente vê no dia a dia que a quantidade de ocorrências apresentadas diminuiu muito, mas diminuiu absurdamente, diminuiu muito, não só aqui na nossa região, mas no Estado inteiro. Eu deixei aqui de colocar a sede da comarca para que ele também não fosse identificado. A gente tem contato com delegados e delegadas do Estado inteiro. A polícia militar nitidamente diminuiu muito, claro, as instituições por meio de suas chefias fazendo propaganda de operações e cobrando operações, mas são operações proforme. aquela para inglês ver, aquela blitz que não pega ninguém, Tramonte, aquela que você como policial sabe perfeitamente para mostrar estatística, número. Ninguém deixa de fazer, de cumprir aquilo que é essencial, mas a desmotivação é latente e é muito gritante. Então, eu peço para o senhor, já que é notório que nós temos essa defasagem e recomposição das perdas inflacionárias, que o governador fez um acordo, fez uma proposta e depois que foi aprovado pelos senhores ali na Assembleia, foi descumprida e todos, todos os servidores e vão permanecer desmotivados. Se vier apenas 4.62, nada vai mudar. As mobilizações, a estrita legalidade vai continuar. O que é pior, a desmotivação vai continuar. Talvez é isso, Tramonte, que eles não entendam. O senhor entende, porque o senhor esteve lá. É isso que eles não estão entendendo, que os deputados e os deputados não estão entendendo. É isso que o governador não entende. Então, os 4.62, não vai mudar. As mobilizações e a estrita legalidade vai continuar. O que é pior, a desmotivação vai continuar. Não adianta ficar entregando viatura zero quilômetro, arma nova, arma moderna, se o policial civil, policial militar, policial penal, bombeiro, não estiver motivado. E a motivação que a gente busca hoje é o mínimo, é o mínimo, que é o respeito através da reposição da inflação. Então, assim, o senhor me desculpa pelo áudio um pouco extenso. Eu peço encarecidamente ao senhor, que aí tem tantos anos de trabalho na política, se o senhor puder amanhã buscar alguma forma de tentar fazer com que a segurança pública de Minas Gerais, eu, em 17 anos, nunca tive tão preocupado com a falta de motivação. E essa falta de motivação, em médio e longo prazo, vai acabar se refletindo no aumento do índice de criminalidade. Isso aí é notório, e infelizmente pode ser irreversível. isso, infelizmente, pode ser irreversível, tá bom? Então, eu agradeço a atenção do senhor, mais uma vez, muito obrigado, me coloco à disposição aqui para qualquer coisa, se o senhor precisar. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Eu recebi esse áudio ontem, Tramonte, era cerca de 10 horas da noite. Então, eu acho que o próprio deputado Leonidio, lá no Triângulo, Caporezo, o deputado João Júnior, o deputado Arnaldo, eles viram o que é isso lá no Triângulo, quando os lojistas fecharam as valerias e a polícia realmente está na estreita legalidade. Sabe o que vai restar no final da votação, deputado Tramonte? O governo hoje, a gente está vendo aqui, pelas nossas contas, o governo tem número para nos derrotar. Novamente, ele tem número para nos derrotar. Porque o governo, para trazer o deputado aqui para derrotar o servidor, ele vende até a alma dele para o diabo. O governador vende até a alma para o diabo. E é o mesmo governador Tramonte, é o mesmo governador que foi lá no seu programa. O senhor lembra disso? Quando ele falou assim, naquela, só um minuto, gente, naquela primeira negociação das três parcelas, e eu lembro das palavras dizendo assim, Tramonte, olha, se eu tivesse contratado 10 mil policiais, ninguém estava reclamando. agora, é uma recomposição com responsabilidade, com segurança, e a classe da segurança tem muitos anos que está defasada. O senhor lembra disso? Depois ele vetou as duas parcelas. Depois ele voltou outras duas vezes e fez compromisso, uma na Rede Globo, uma dentro da associação dos oficiais, dizendo que faria a recomposição anualmente. e por duas vezes, Tramonte, ele usou a seguinte expressão, a inflação não tem todo ano, não é assim lá no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, não é assim no setor privado, porque aqui vai ter que ser diferente. Então, o meu compromisso é que todo ano a gente faça a inflação. Aí, Tramonte, o que eu trouxe aqui, Bixi? A inflação de 22, 23 é o que prometeu. Nós não trouxemos aqui a perda de 42. Para quê? Para exatamente, Tramonte, não ter desculpa do governo. E mais uma vez, o que o governo faz? Eu coloco a minha base, 50 deputados votam a favor do meu reajuste, 298%. E aí, quando for do servidor, eu entrego uma migalha de 462. 462, gente, não nos interessa. E no caso, no caso, dos servidores da segurança, não vai ser diferente na educação, na saúde, nos demais áreas. Não será diferente, porque vem os 462, depois vem o projeto do IPSEG e do IPSM. E o pouquinho, a mísera contribuição que foi dada, o governo vai lá e tira com os outros dois projetos e fica pior ainda. Você, do aparte, ao meu amigo, meu colega, e de partido, o deputado Bruno Lehm. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela condução de todo esse processo, com as emendas, tem feito realmente um trabalho árduo em defesa do servidor da segurança pública e dizer à Vossa Excelência que sou testemunha, inclusive, de tudo que foi relatado aí desde 2019, quando sentamos com o governo nas primeiras negociações com as promessas que, infelizmente, não foram cumpridas. E a emenda que Vossa Excelência propõe é muito sensível, é uma emenda autorizativa de início de pagamento no ano que vem, então não é nada fora da curva. Mas eu pedi a palavra aqui, senhor presidente, para, de maneira semelhante a outros colegas que o fizeram anteriormente, me solidarizar com a deputada Chiara Biondini, que sofreu uma tentativa de intimidação, uma tentativa de chantagem. Quem vive o dia a dia aqui da Assembleia sabe que a deputada é uma deputada parceira do governo, que a deputada em 95% dos casos está com o governo. Só que ela tem um porém que ela deixou claro com o governo que ela não votaria contra a segurança pública. E aí, quando ela cumpriu com a sua palavra de não votar contra a segurança, aí ela recebe uma punição, aí ela é excluída do governo, isso é inadmissível. Sabe, eu passei por situação semelhante, sargento, eu era vice-líder de governo, a gente teve uma votação de aumento de imposto, eu votei contra porque eu não voto atualmente de imposto, de repente eu deixei de ser vice-líder de governo. Muda alguma coisa na minha vida? Não muda nada. Continuo o meu mandato com a minha consciência tranquila de votar com as minhas convicções. E eu tenho certeza que a deputada Chiara é da mesma maneira. A gente sabe da índole dela, do caráter dela, da firmeza dela e vai manter sua posição, não vai ceder a nenhum tipo de chantagem, a nenhum tipo de pressão. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Agradecemos ao deputado Bruno Engler, eu já havia feito um pronunciamento mais cedo. Então é isso, meu amigo deputado Arnaldo. como é que você dá 4.62, na prática representa 194 reais, depois vem o IPSM e toma 241, então os 4.62 que o governo deu retirou na prática 48 reais em número absoluto. Isso do soldado, viu Arnaldo? Isso do soldado, mas do cabo, aumenta, do terceiro, essa agenda, do segundo, o primeiro, isso vai aumentando. E isso vai acontecer com os servidores civis, os servidores civis, porque o que era 30 do dependente vai pular para 60, vai ser 100%, e o que era um teto de 250 vai para 500 no caso do IPSM. eu pergunto que reajuste ele vai ter, que recomposição ele vai ter. Agora, o deputado vem aqui, vota, vota, 298% para o governador e vem aqui falar que emenda tem vice-ativa. Olha, eu fiz a pergunta e o colega Alencar não deu conta de responder. Sabe por quê, Arnaldo? É porque não tem jeito de jornalista querer confrontar o aspecto jurídico. Ele critica a nossa emenda, inclusive que Vossa Excelência também nos apoiou, que é autorizativa, e Vossa Excelência é dado de forma muito competente da lida jurídica, mas aí ele assinou a outra, a do 77, que é impositiva, Arnaldo. E eu perguntei qual a diferença, ele não quis responder, porque é óbvio, ele sabe a diferença. Só que foi confrontado com uma realidade que não daria conta de explicar aqui publicamente e ao vivo com as galerias lotadas. Assim, tem outros parlamentares aqui que quer criticar a emenda seguinte, ah, não, os deputados que assinaram, que votaram, quer fazer, jogar para a plateia. Não, não. Eu, deputado João Leite, estão aqui os servidores administrativos da Sejusp, servidores administrativos da Sejusp. Como é que foi o abono fardamento deles? A emenda minha e do deputado João Leite, o deputado ali, Tarquin, acatou a nossa emenda, o governo sancionou, supriu o vício, acabou a história, Arnaldo, estão recebendo o abono fardamento. Então, quando o governo quer, quando há sensibilidade, agora, é óbvio, né, Arnaldo? Primeiro tem que aprovar aqui, né? Se não aprovar aqui, a gente não tem a chance de o governador sancionar e suprir o vício. Quando o governador sancione a matéria aprovada por nós, ele vai suprir o vício da iniciativa. É assim que acontece. Mas, no caso desta emenda específica, fica o poder executivo autorizado a conceder a revisão de 5,79. É a inflação, Arnaldo. É a inflação que não pagou. É a inflação prevista no inciso 10 do artigo 37. É aquilo que ele prometeu. Não é possível. Não é possível que o governador, ele pode falar quantas mentiras quiser e deputados aqui endossar. Endossar. Então, presidente, eu não quero, obviamente, não vou, Vassalense, que é uma parte, concedo a parte ao deputado Caporeza. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia. Boa tarde a todos os colegas deputados estaduais. Nós precisamos mudar a forma de fazer política. E quem diz que veio para fazer uma política nova, o novo, a nova forma de fazer política, deveria começar vinculando a sua palavra, as suas promessas de campanha, a maneira de governar. é simplesmente revoltante. Ninguém obrigou o governador Romeu Zema na época da eleição, agora, em 2022, a falar que pagaria pelo menos a recomposição das perdas inflacionárias para todo o funcionarismo público. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele tem que ser homem para cumprir. ele tinha prometido, assim como eu também prometi, que jamais iria votar aumento de impostos. Ele falou o quê? Eu posso até diminuir o imposto, mas aumentar nós não aumenta. Foi o que ele falou. Eu falei a mesma coisa. Cheguei aqui, fui assediado por pessoas do governo dizendo que eu precisava votar esse aumento. e falei, ô, governador, se o senhor não tem palavra, eu tenho e eu não vou votar isso jamais. Então, quem vem aqui e vota hoje pelo funcionarismo público está votando com o governador Romeu Zema da época da campanha, que é muito melhor do que o que está tocando o Estado agora. O mínimo que nós esperamos é esse reconhecimento, é o básico. Agora, apresentamos uma proposta de recomposição horizontal das perdas inflacionárias para a segurança pública. O que seria? Pegar esse 4,62% e calcular o preço sobre o valor do salário do coronel. Então, isso aí daria o valor de R$ 906,47. E, então, direcionar para todos os outros, do tenente coronel até o soldado. E a mesma coisa para a polícia penal, para a polícia civil, para o agente sócio-educativo, para o bombeiro militar, o que vai possibilitar para quem está na base e é justamente a pessoa que mais está sofrendo, porque não está tendo condições de cuidar da sua família, uma recomposição aí de 20,79%. Isso é tão pouco, Zema. Tenha palavra, para de obstruir. Isso aqui é totalmente factível. agora, vamos voltar novamente para essa questão do período eleitoral. Por qual motivo, no último ano do governo passado, do governo Zema, ele não aprovou a recomposição dele, que não é recomposição, é aumento real, de quase 300%. Ele esperou passar a eleição. E ainda, após ser reeleito, no primeiro ano, ele vai lá e aprova. Por quê? Porque tem estratégia, tem método, tá bom? O método aqui é o seguinte, eu vou aprovar no primeiro ano, porque daí eu já vou ter esse desgaste, mas eu já fui reeleito, eu não posso ser reeleito novamente e até o final do meu mandato eu tento recuperar a minha própria imagem depois de ter queimado o meu filme. Só que para este deputado que fala aqui, para o deputado Sargento Rodrigues, dentro de uma porta fechada, porque antes de nós virmos aqui ocupar esse microfone, a gente tenta o diálogo. no tete-a-tete, conversando através de reuniões. O que que ele falou e a Luísa Barreto, que dizem que é pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte, difícil. O que que ela falou olhando nos nossos olhos? Olha, nós gostaríamos de dar essa recomposição e a sugestão era que fosse feita em quatro anos, parcelado, mas se nós fizermos isso, nós não vamos ter condições de sustentar. Isso aqui é algo que não tem viabilidade. Mas não demorou nem um mês, eles aprovaram em 300% para o governador e para si mesma. Hipócrita! Tem que ter postura. Cadê a tua palavra? Então, tudo que eu peço aos meus pares é que ajudem, não o governador Romeu Zema, mas o candidato a poder honrar com o que ele prometeu na época de campanha, sem ninguém obrigar. Prometeu na canalice, prometeu sabendo que não ia cumprir. E nem para chegar e ter vergonha na cara de pegar o microfone e falar assim, essa aqui é minha meia culpa. Eu falei e acabou que eu me equivoquei. Não, ele simplesmente finge que nada aconteceu com a cara mais lavada do mundo. Aqui não, governador. Aqui não. Da minha parte, eu vou fazer o meu papel aqui e vou te ajudar a cumprir com a palavra que o senhor deveria ter. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Caporezo. Gente, 45 segundos só da fala do governador. Quem sabe o deputado João Magalhães ouvindo mais uma vez, ele pode orientar a base do governo. porque é o compromisso do governador, viu, João Magalhães? Não é meu, não. É ele. É ele que fez. E os deputados que estão lá no Salão Vermelho, os que estão lá na cantina, que estão acompanhando a gente, porque tem televisão para acompanhar nos dois lados, quem sabe também eles podem mudar de ideia sabendo o compromisso. Eu vou pedir o rapaz aqui do som, porque o áudio aqui não fica muito legal, para você poder deixar ele um pouquinho mais alto. Espera aí, João. O objetivo da minha gestão, nós já falamos isso, inclusive publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição no setor... No setor privado que eu venho, todo ano tira. não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia? O que é que vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação, por que ficar três anos, quatro anos? Todo mundo deu para ouvir, né? Todo mundo ouviu claramente. Todo mundo ouviu que falou que ele assuma o compromisso. Todo mundo ouviu isso. Agora, será que os outros deputados não veem esse vídeo? A gente manda no grupo, pede os deputados para ouvir. O cara vai na televisão, fala que vai honrar a palavra dele, faz... É o meu compromisso porque todo ano tem inflação. Não é assim na Assembleia, no Judiciário? Então, gente, não é possível que o deputado vota contra quando o próprio governador falou assim, eu estou fazendo o compromisso. Então, na prática, deputado Caporezzo, não era para retaliar a colega Chiara Biondini, é o contrário. Ela falou assim, não, ela está fazendo aquilo que eu fiz, compromisso. Então, presidente, eu não vou, obviamente, jamais ia pedir até com um assunto tão importante. Quem sabe agora o deputado João Magalhães ouvindo novamente o áudio do governador, ele possa orientar. Presidente, eu pedi, vossa excelência, que possa fazer a recomposição do coro, porque o plenário já seou, a gente não sabe se foi algum parlamentar embora. Peço, vossa excelência, eu estou encerrando, meu presidente, estou encerrando a minha discussão, não volto para discutir, peço, vossa excelência, possa recompor o coro. Obrigado, deputado Rodrigues. É regimental? A presidência pede ao deputado Leonid que faça a chamada das deputadas e deputadas. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputada Leninha. Deputado Duarte Bechir. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado João Vítor Xavier. Deputado Adriana Varenga. Deputada Ali Portela. Ana Paula Siqueira. Andréia de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Presente. Beatriz Serqueira. Presente. Bela Gonçalves. Presente. Betão. Presente. Binda Bulância. Deputado Bousco. Bruno Engler. Presente. Caporezo. Você está mais presente. Toma cantando. É legal o João Marcos. Ah, não está bem. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho do Sintracel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Sempre presente. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Jorge Ali. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Presente. Elismar Prado. Eu pedi para eu ir rápido. Eu sei. Mas agora eu vejo. Doutor Maurício presente. Doutor Carlos Arante presente. Doutor Carlos presente. Enes Cândido. Presente. Fábio Avelar. Gil Pereira. Presente. Grego da Fundação. Presente. Gustavo Santana. Presente. Ione Pinheiro. Presente. João Júnior. Presente. João Magalhães. Presente. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonidio Bolsas. Lohana. Lucas Lasmar. Lúdio Falcão. Luizinho. Macaé Ivaristo. Maria Clara Marra. Mar Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinhos Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Nayara Rocha. Neilando Pimenta. Oscar Teixeira. Professor Clayton. Professor Wendel Mesquita. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Izela Viola. Corre. Senhor Presidente. Serve. Senhor Presidente, a primeira chamada, já 52 deputados presentes. Portanto, acordo para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, deputado Leonidio Bolsas. Vamos dar em sequência na discussão. Pergunto ao deputado professor Cleiton se vai fazer a discussão. Então, com a palavra, deputado professor Cleiton. Bom dia. Bom dia, deputados, deputadas. Bom dia àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas. Mas bom dia muito especial aos servidores civis e militares que mais uma vez se encontram aqui na expectativa da votação desse dia. Antes de iniciar a minha fala, vou conceder uma parte à deputada Beatriz Serqueira, que solicitou o uso da palavra nesse momento. Deputada Beatriz. Obrigada, deputado professor Cleiton. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Mas um bom dia muito especial aos servidores que lotam aqui as galerias. Pessoal do Sindhute, que está aqui, dá um bom dia à turma da educação. Pessoal da Dueng, a Duni Montes. O Eng em greve, também quero cumprimentar. Sindh Saúde, presente. Pessoal da Saúde. Pessoal do SISIPSENG, presente também, todos os dias. Permitam fazer um cumprimento a todos os sindicatos da Segurança Pública presentes aqui. Comunidades terapêuticas, bem-vindas também. Um bom dia à frente, né? À frente em defesa do serviço público, que foi organizada e é muito necessária. Então, e eu estou vendo que tem gente aqui de várias partes do Estado. Então, eu queria cumprimentá-los, eu não tive oportunidade ainda, né? Oi? Tem mais gente? A CUT está aqui presente. E só vai chegando gente. Mas eu queria, então, cumprimentá-los, porque eu acho que é muito importante, muito necessário, é essencial a presença de vocês aqui por todos esses dias, durante todo o mês de maio. E eu queria, no meu aparte, presidente, é exatamente... Presidente, professor Cleiton. Explicar a vocês, porque, às vezes, enquanto um colega está falando, nós estamos na fase de discussão, que o tempo é um pouco maior, às vezes vocês não nos veem, no nosso caso, do nosso bloco, às vezes nós não estamos aqui, porque nós estamos discutindo táticas e o que fazer, né? As questões das emendas, que no segundo turno o processo é diferente do primeiro, eu já havia compartilhado com vocês, que no segundo turno o processo, ele é mais restritivo mesmo, não é igual no primeiro, por isso que a nossa tática foi investir nas emendas no primeiro turno, que a gente só faria o destaque no plenário, foi tudo o que vocês acompanharam. O segundo turno tem um outro rito. Então, nós estávamos, durante toda a primeira fala, que foi do deputado Sargento Rodrigues, exatamente reunidos e pensando, né? Pensando no que fazer. Então, eu queria era prestar contas para vocês, que às vezes, no caso do nosso bloco, vocês podem não nos ver, não é uma falta de zelo, né? Nem com o plenário, nem com vocês, nem com o colega que está discutindo, e nem com o assunto, é que a gente precisa, às vezes, tomar algumas decisões. E a gente conta com esse tempo. Enquanto o colega está falando, que a gente sabe o tempo, mais ou menos, que ele vai falar, é o tempo que a gente tem para a gente pensar, trocar ideias, tomar decisões coletivas que precisam ser tomadas no calor das discussões, que é exatamente o dia de hoje. Então, eu queria era explicar um pouco para vocês a nossa ausência no caso do bloco Democracia e Luta, porque a gente, de forma coletiva, como vocês viram, que nós estávamos exatamente conversando um pouco sobre o que fazer, que táticas a gente pode adotar nesse processo. E é isso. Então, eu só queria era explicar para vocês que uma eventual ausência do nosso bloco aqui é em função de a gente estar correndo atrás dessas demandas, a ausência coletiva em plenário. Então, eu queria era só prestar dessa satisfação, professor Cleiton. Agradeço pela oportunidade do Aparthe. Obrigada. Uma vez professora, sempre professora. Então... É importante até para que vocês saibam aqui como que se dá esse rito. Inclusive, eu tenho uma hora para discutir. Já aviso que eu vou usar a minha uma hora, porque nós temos, inclusive os deputados que não quiserem ficar, podem sair mesmo, se levantar, porque eu vou usar uma hora, porque eu vou me dirigir aqui de forma muito especial aos servidores e às servidoras, mas eu quero cumprimentar também aqueles que representam as clínicas terapêuticas, que fazem um trabalho essencial e fundamental em termos de recuperação, de ressocialização, de saúde pública, e lamentar o que foi feito em relação à doutora Cláudia, que é uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, que sei da capacidade, da qualidade e o quanto Minas Gerais e a política de combate às drogas está perdendo por conta de uma questão de perseguição política. E aqui, fazer também um ato de desagravo à deputada Chiara Biondini, pelo que ela sofreu em termos de perseguição, de retaliação, que é uma clara demonstração, deputado Arnaldo, de um governador e um governo que se elegeu dizendo que iria fazer diferente, que iria fazer o novo. Mas, na verdade, se esbalda na velha política da perseguição, do coronelismo, do fisiologismo, da ditadura, daquelas mais escusas e sujas, quando alguém que tenta ser independente e votar com a sua consciência e as suas convicções, acaba sofrendo esse tipo de retaliação. Mas eu queria também aqui estabelecer a verdade e dizer aos senhores e às senhoras por que nós estamos fazendo esse enfrentamento aqui. O deputado Sargento Rodrigues, ele insistiu anteriormente, a gente precisa esclarecer isso também, até para que os senhores e as senhoras tenham condições de defender essas emendas que estão sendo discutidas, porque a base do governo está dizendo o seguinte, a base do governo está insistindo na seguinte questão. Deputado Cássio, olha, tem visto de iniciativa, nós não vamos votar porque tem visto de iniciativa, então, se tem visto de iniciativa, vota. Qual o problema? Qual o problema, então, de votar? Já que na fala da base não vai dar em nada, então não tem problema votar conosco, não tem problema votar com o servidor. Mas não é verdade. Sabe por que que não votam? Vou explicar por que que não votam. Não votam porque uma vez essas emendas autorizativas aprovadas, elas chegam até o governo e colocam uma faca no pescoço do governador, porque se o governador sancionar, ela pede o visto de iniciativa. Então, existe sim fundamento legal, fundamento jurídico, entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que casas legislativas podem oferecer projetos autorizativos. Ao mesmo tempo, a gente precisa também lidar e tratar aqui com os números. Tem um grande professor de estatística da Universidade de São Paulo que diz o seguinte, os números muitas vezes são torturados para que eles digam aquilo que nós queremos que eles digam. hoje pela manhã, o deputado da base, o deputado Elismar, ele dizia para mim, deputado professor Clayton, se nós cumprimos os 10,67%, consequentemente, nós teremos um impacto de 5 bilhões e 700 milhões. Certinho. Nós sabemos disso. Só que eu disse, deputado, o que V. Exª esqueceu de mencionar é que esse 5,7 bi de impacto vem acompanhado de 10 bilhões de aumento na receita corrente líquida. Vejam só, até para que vocês tenham conhecimento desse número, o impacto dos 10,67, que é direito dos senhores e das senhoras, que é direito dos servidores civis e militares. Traz um impacto de 5,7 bi aos cofres do Estado, mas que teve um aumento de receita corrente líquida de 10 bilhões nesse primeiro quadrinho. Portanto, eu insisto, nós estamos diante de uma opção política. Nós estamos diante de uma opção política de sucateamento da UENG. Nós estamos diante de uma opção política de um governo que não senta à mesa para negociar com vocês. E eu, deputado professor Cleito, eu, deputado professor Cleito, tenho muito orgulho de carregar na minha história um diploma da Universidade do Estado de Minas Gerais que me deu condições de exercer a minha profissão de professor, de historiador. Então, devo muito ao UENG sem o quanto ali nós temos profissionais de excelência, sem o quanto essa universidade engrandece a pesquisa, a extensão, mas, acima de tudo, a formação profissional dos mineiros, mas, por outro lado, é a universidade onde se menos paga o profissional nesse país. Isso precisa mudar. Aí, profissionais da segurança pública, o governador não se cansa de dizer que nós temos a melhor segurança pública desse país. Mas, em nenhum momento ele deseja valorizar os senhores e as senhoras porque o tempo todo ele descumpre aquilo que ele fala porque nós estamos diante de um governador que não tem palavra. Que não tem palavra. Que não tem palavra. mais para a gente continuar aqui falando da educação, da saúde tão desvalorizada do nosso Estado, eu queria trazer aqui um outro dado. Um outro dado. E, junto com esse dado, fazer com os senhores e com as senhoras uma reflexão e uma reflexão para todo o povo mineiro. o povo mineiro está aprendendo, deputado doutor Jean Freire, da forma mais dura possível, o que que é achar que você colocar um empresário bilionário para fazer gestão pública representa a solução de problemas e a solução daquilo que assolou o nosso Estado durante um tempo e ainda assola que é a questão da dívida fiscal que o Estado possui e que compromete serviços essenciais, que sucateia as nossas delegacias, os nossos batalhões, os hospitais públicos, as nossas universidades, as nossas escolas, o salário dos servidores e das servidoras. Estamos diante de um governo que tem à frente um homem de uma frieza enorme, que não possui nenhum tipo de empatia que coloca o Estado, veja só, coloca o Estado em uma situação que é uma situação dicotômica, que é uma situação onde isso dá uma série de discussões acadêmicas. O dado que eu vou trazer para vocês aqui é de assustar. Nunca se viu, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, nunca se viu tantos recursos no caixa do Estado de Minas Gerais. Nunca se viu tantos recursos no caixa de Minas. Aí eu pergunto, para quê? Qual a vantagem disso? Por que está se fazendo caixa? E aí eu digo, aí você pode perguntar, deputado professor Cleit, por que o governador é bom administrador? Não. Porque ele não paga conta nenhuma. Porque ele é caloteiro. Professores, policiais, servidores da saúde, das demais secretarias, dos demais serviços prestados para o povo de Minas, vamos fazer aqui uma análise, uma reflexão simples, breve. Deixa de pagar na sua casa as contas básicas. Alguém disse para você, olha, mês que vem você não vai precisar pagar água, você não vai precisar pagar luz, você não vai precisar comprar gás, você não vai precisar pagar internet, você não vai precisar, quem paga, são poucos, um plano de saúde. O que vai acontecer? Você vai fazer caixa. Aí, o governador não pagou um centavo da dívida, porque ele deu a sorte de governar sobre uma liminar que suspende a dívida de Minas conquistada pelo governador Pimentel, que ele tanto exerca. Ele não pagou um centavo dessa dívida, ele não valoriza o serviço público e o servidor público, sucateia as nossas estatais, inclusive, eu estou apresentando aqui nessa casa, deputado Leléco Pimentel, estou apresentando um projeto de lei para ajudar o governador. Já que ele não gosta das estatais e já que ele não gosta de servidor, o projeto de lei estabelece o seguinte, que os lucros líquidos das nossas estatais sejam revertidos para o salário dos servidores. Que é uma forma de ajudar esse governador que ontem, para quem não viu a minha fala, na FFO, eu fiz questão de deixar claro para quem ele governa, porque a comparação é muito simples. A comparação é muito simples, servidores e servidoras, mineiros e mineiras. Nós temos, no total de gasto com os servidores, do executivo, do legislativo e do judiciário, 57 bilhões de reais. quando nós pegamos os gastos com o executivo, nós temos aproximadamente 48 bilhões de reais em gasto. Se nós pegarmos o impacto dos 4,62%, numa conta simples, o impacto a cada 1% que for dado de aumento ao servidor, nós teremos aí aproximadamente de 420 a 480 milhões de reais. Ou seja, o governador oferece aos 600 mil servidores 450, 480 milhões a mais. Isso contando os dois últimos anos de não recomposição das perdas inflacionárias que chega a 10,67%. Essa casa, ela, de forma muito triste, aprova a renúncia fiscal que impacta em 1,2 bilhões desde 2017 para pagar o que era devido diante da lei que aqui foi votada às locadoras. Portanto, nos últimos dois anos, as locadoras receberam do governo do Estado 400 milhões de reais. Dessas locadoras, duas são as maiores. Ou seja, 600 mil servidores alimentam 2 milhões de mineiros. O governador, deputado Coronel Sandro, ele prefere privilegiar dois empresários e excluir 2 milhões de mineiros que são impactados quando você tem a valorização do servidor público. Deputado Gustavo Santana, deputado João Magalhães, essa pergunta que a gente tem que fazer a quem serve esse governo. E aqui estão alguns dados que são importantes. O dado de hoje que prova que nunca Minas teve tantos recursos disponíveis. Vamos lá. Saldo do caixa de Minas hoje, R$ 35.201.069.246,91. Volto a repetir, o não pagamento dessa recomposição inflacionária de 10,67 é uma questão de opção política. Mas vamos lá. Vamos pegar algumas coisas aqui também. eu quero fazer uma pergunta para o professor, para a professora, para o médico, para o enfermeiro, para o policial militar, para o policial civil, que vai ter 4,62% de aumento e que mora lá em Três Corações, ou em Cambuquira, e vai ter que se dirigir para Varginha. porque agora, num trecho de 16 quilômetros, dentro de um processo licitatório, escudo, viciado, de uma das maiores estratégias de corrupção que nós vimos em Minas Gerais nos últimos anos, se coloca uma praça de pedágio que vai cobrar R$ 13,20 de quem passar por ali. R$ 13,20. Só para vocês terem ideia, servidores e servidoras, a empresa que está administrando esse pedágio lá, chama-se EPR, e ela venceu a maior parte dos lotes de Minas, inclusive você do Triângulo Mineiro, vai ser impactado, inclusive você lá do Extremo Sul vai ser impactado, aqui, também na região da Zona da Mata, vai ter impacto, e é impacto no bolso do contribuinte. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o ex-secretário de Obras e Infraestruturas do Estado de Minas, o senhor Fernando Marcato, que durante o chamamento público dos dois primeiros lotes do Triângulo, fez uma coisa que eu não vou chamar de trombadinha, porque trombadinha seria sacanagem com trombadinha. Esse cidadão, diz o relatório do Ministério Público Federal, foi lá na Bolsa de São Paulo e, faltando 23 minutos para o início do certame, ele coloca um aviso na porta dizendo que o local do chamamento estava sendo mudado para a sede da Procuradoria de Minas. E aí, quando ele coloca o aviso na porta, ao invés de avisar todas as empresas que estavam lá para participar, ele avisa uma empresa apenas. Ó, vai mudar o lugar, viu? E uma empresa apenas aparece, então, para participar do processo. E é exatamente a empresa que venceu a licitação do Triângulo e depois venceu grande parte das demais. e a segunda empresa funciona no mesmo endereço da primeira empresa e depois de sair do governo, o senhor Fernando Marcato se transforma no principal consultor das empresas de pedágio em Minas Gerais. E aí, diz o Ministério Público Federal que pergunta para a Bolsa de São Paulo, já que o senhor Fernando Marcato disse que ele tinha avisado a Bolsa que mudaria o local. E aí, uma vez perguntada, a Bolsa disse, olha, ninguém nos avisou absolutamente nada. Então, além de ser um governo do calote, é um governo da corrupção, dos esquemas, dos processos de licitação direcionados para fazer com que o mineiro ele sinta no seu bolso, na sua pele, inclusive impactando diretamente a economia de diversas regiões. Querem mais? Nós estamos diante de uma tragédia, porque, recentemente, para tirar das costas da senhora Luísa Barreto que aparece aqui numa imagem, a possibilidade de uma tragédia, doutor Jean Freire, o senhor conhece muito bem, deputado doutor Jean Freire, as oito barragens que pertenciam ao Rural Minas e estavam sob a gestão da CEAPA, com a Secretaria de Planejamento monitorando o que estava acontecendo. E recebemos uma denúncia de que das oito barragens, duas estão para romper a qualquer momento. e qual foi a ordem do governo? Que, para tirar do governo, a CEMIG deveria, então, assumir a gestão dessas barragens. Nós precisamos investigar isso a fundo, nós precisamos averiguar isso, deputado Leleco Pimentel, primeiro que essas barragens não têm nada a ver com a CEMIG, mas o presidente da CEMIG, que é um pau-mandado, que é um cara de pau, diga-se de passagem, que é outro corrupto, que nós investigamos ele aqui na CPI da CEMIG, ele foi e exigiu que a CEMIG, então, assumisse a gestão dessas barragens, mas duas recebemos essa denúncia e estão para romper a qualquer momento. Desculpa, pessoal, eu até discorrer sobre outros assuntos, mas vocês precisam ser informados das coisas que estão acontecendo e do risco que o mineiro corre sobre a gestão de um governo que, eu repito, não tem à frente ninguém com empatia. Eu faço uma pergunta aqui, uma pergunta simples. Há os deputados que votaram para o aumento de 298% de aumento salarial para o governador, para os secretários e para o vice-governador. por que não votarmos os 10,67% de recomposição inflacionária? Vamos lá? É possível, professor Cleide? É. Vou ler para vocês aqui, dados, análises, estudos do Sinfaz Fisco. A previsão oficial é de que a receita corrente líquida vai saltar de 91,97 bi para 100 bi e 83 milhões. Ou seja, um crescimento de 8,85 bi. Presta atenção nesse dado aqui, pessoal, que é importante, servidor e servidora. A receita corrente líquida entre 2019 a 2024 cresceu 57,39%. A grande maioria dos servidores tiveram no mesmo período, vejam só, a receita do Estado cresceu 57% e a grande maioria dos servidores após muita luta e mobilização tiveram somente 14,04% de aumento nesse período. 57% de receita aumentada, 14% para os servidores. Aí, um outro dado importante, Romeu Zema assume o governo do Estado com 6 bi de renúncia fiscal e em 2024 com 18 bi de renúncia fiscal. Vamos desculpar, mas nós não temos aqui nenhum tipo de argumento técnico, numérico, para defender que não podemos chegar aos 10,67% de recomposição inflacionária nesse período. Continuo aqui. o caixa do Estado está em torno de 35 bi, como eu mostrei. Não se tem notícias de uma situação financeira tão favorável para o Estado, o que representa o não pagamento de 50 bilhões de dívida nesse período e é por isso que Minas Gerais, deputado Aleninha, completou o ano passado 304 anos de história e nesses 304 anos de história o governador Romeu Zema é responsável por aumentar a dívida em um terço da mesma nesse período. É um fenômeno, fenômeno de administração ruim, um fenômeno de gestão que não se deve repetir, um fenômeno de uma péssima gestão e que queria empurrar aqui para essa Assembleia e se não fosse a nossa luta teria conseguido adesão ao fatídico criminoso regime de recuperação fiscal que está lá o Eduardo Leite, que está lá o Cláudio Casso, que está lá o Ronaldo Caiado pedindo pelo amor de Deus para saírem desse regime que é bom inclusive lembrar a vocês servidores e servidoras viu pessoal da segurança isso é importante vocês saberem nós estamos sob a égide do regime se o presidente Tadeu pudesse ele eu tenho certeza ele negociaria uma recomposição maior para determinadas categorias que estão com o salário mais defasado se o presidente pudesse ele negociaria com o governo do estado um aumento real e até mesmo cumprimento integral do piso salarial mas porque o governador entrou na justiça para nos colocar sob o regime estando sob o regime infelizmente nós não podemos categorizar portanto 10,67% tem que ser para todas as categorias do serviço público então se eu concedo um aumento para os professores da UENG esse aumento tem que vir acompanhado para todas as categorias do serviço público porque é isso que estabelece a lei do regime e é por isso então que nós estamos nessa luta mostrando aqui vamos lá despesas com o pessoal conforme o relatório de gestão fiscal em 48,23 bi se nós aplicarmos a inflação acumulada de 10,67% em 2023 e 2024 o impacto bruto bruto na despesa com o pessoal seria de 5,14 bi vou repetir porque a gente tem que frisar isso o tempo todo o impacto dos 10,67% está muito abaixo daquilo que o Estado arrecadou daquilo que o Estado conseguiu aumentar em relação a sua receita corrente líquida se nós considerarmos que em Minas Gerais nós temos o caixa que retém o IRPF e o desconto previdenciário dos servidores inclusive do judiciário ministério público etc o acréscimo das despesas com o pessoal caso se aplique a correção de 10,67% não ultrapassa a casa dos 4 milhões anuais que é um valor muito aquém da previsão oficial de crescimento da receita corrente líquida portanto servidores e servidoras é importante que nós nesse plenário consigamos aqui aprovar e aqui eu quero agradecer de público ao presidente Tadeu prestem atenção o presidente Tadeu permitiu que as emendas fossem votadas no segundo turno porque se ele quisesse ele teria declarado as emendas vencidas então nós temos aqui a esperança de aprovarmos essas emendas que repito a minha fala lá do começo essas emendas dão ao governador a opção de sancionar e uma vez sancionada repito todo vício de iniciativa é superado cai por terra mas eu queria também fazer uma reflexão com os deputados dessa casa no dia de hoje senhor governador Romeu Zema deputado Ana Paula ele cancelou a sua ida a Ipatinga sabe por que deputado Lucas Asmar porque ele sabe que ele não pode andar no meio do povo mais ele vai na ANM lá ele é bajulado pelos prefeitos lá ele é bajulado por alguns vereadores mas governador por que o senhor está cancelando a sua agenda por que o senhor está cancelando a sua agenda governador por que o senhor está com medo de encarar a segurança a educação servidores da saúde ou seja o senhor já foi derrotado governador só que tem um detalhe governador o senhor já foi reeleito os deputados da sua base não enquanto enquanto o senhor não 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 É porque, pessoal, é uma questão simples. Enquanto o governador cancela sua agenda, a base está aqui enfrentando. A base está aqui lutando, brigando por ele. A pergunta que eu faço é Zema, vale tudo isso? Concedo uma parte ao deputado Lucas. Obrigado, professor. Nós temos hoje o momento de aprovarmos o que é de direito a esses servidores que estão aqui na casa. Agora são quase uma hora da tarde. Isso mostra a vontade desses servidores de buscarem a sua valorização. E nós estamos aqui buscando algo que não é contra o governo. nós queremos é valorizar esses servidores que todos os anos sejam reajustados seus salários. Isso não significa que somos adversários e inimigos políticos. Pelo contrário, nós queremos é buscar algo que os servidores se sintam valorizados e também gratos por serem servidores públicos. nós estamos vendo centenas de servidores que recebem menos de um salário mínimo como salário base nos seus contra-cheques. como nós vamos permitir uma situação dessa, sendo que existe uma lei federal que fala sobre o piso, o salário mínimo nacional. Nós estamos criando uma modalidade do salário mínimo do mínimo em Minas Gerais. Nós não podemos permitir isso. Eu reconheço e legitimo a vontade de cada deputado aqui em suas pautas de austeridade fiscal, de que tem que apertar ou não a questão fiscal. Tudo bem. Mas permitimos que servidores recebam abaixo do salário mínimo, do salário base, o seu contra-cheque? Isso é injusto. Não é, professor? Nós temos que, pelo menos, dar a possibilidade desses servidores de aposentadoria. O exemplo dos servidores do Estado de Minas Gerais, no aspecto da Secretaria de Estado de Saúde, são em torno de 32 mil servidores. 62% destes, professor, já poderiam aposentar, já têm o direito de aposentar. E não aposentam porque eles vão ter uma perda dos seus benefícios que ele não vai conseguir sustentar a sua família. Perde metade do salário. Então, o que realmente nós temos aqui, uma possibilidade, através de uma emenda que nós protocolamos aqui em segundo turno, de que, se o governo não quiser dar reajuste, nós vamos lutar para que isso aconteça, mas que não seja permitido o pagamento menor de um salário mínimo, um salário base desses servidores. Isso é inaceitável, isso é desumano. E o que é pior, pessoal, são os servidores que já recebem pouco, lá de trás, que o seu salário base do concurso era R$ 1.600, e a cada mês ele vai perdendo, perdendo, perdendo. Tem servidores dos algas que recebem R$ 780 de salário base. E aí, quando vem um reajuste aqui de 5,5%, vai dar o quê? R$ 40,00, não dá um saco de arroz para alimentar a sua família. Então, o que eu, Lucas Lasmar, está aqui defendendo, não é pautas contra o governo, é realmente uma questão humanitária. Como que um servidor que trabalha 30, 40 anos no Estado de Minas Gerais e não tem segurança jurídica para aposentar? É o fim do mundo. Quando a gente fala sobre meritocracia, nós estamos falando que o servidor tem que acordar cedo, ir lá trabalhar e fazer suas políticas públicas acontecerem no Estado de Minas Gerais. E estão fazendo com muita coragem com esse mísero salário que estão recebendo. Então, professor Cleito, conte que o nosso mandato aqui, conte que o Bloco Democracia luta para buscarmos a valorização dos servidores. E eu tenho certeza, professor Cleito, em conversa que já com alguns secretários de Estado de Minas Gerais, eles são favoráveis de fazer essa correção de pelo menos o salário mínimo para os servidores do Estado, como salário base. É o mínimo, porque a maioria desses secretários são efetivos, são também, fazem parte da carreira do funcionalismo público do Estado. Então, eu peço realmente que a gente consiga fazer essa construção em conjunto e essa correção injusta, igual fizemos com os servidores do IMA, que tinha a GEDIMA, que era uma gratificação deles, que tinha em lei sobre o benefício, e vem um decreto que cria um mecanismo de corte da sua gratificação para não pagar. Então, tinha um decreto sobrepondo a lei, e aí vem os servidores, o sindicato aqui, em uma audiência pública, pedir reajuste e indicar esse fato. Na minha... Participei da audiência pública, professor, falei, vocês não estão aqui reivindicando o direito, não, vocês estão trazendo para essa casa aqui um crime que está acontecendo, um decreto que está sobrepondo a lei. E nós fizemos aqui um projeto de resolução que corrigiu esse erro. Justiça! 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 Liberamos nove milhões de reais para 1.164 servidores do IMA que já estão recebendo essa gratificação. Então, esse foi o meu primeiro projeto aqui na Assembleia Legislativa, foi na pauta em defesa dos servidores públicos, e pode ter certeza, servidores, estarei aqui até o último dia do meu mandato defendendo a pauta de vocês. Estamos juntos. Professor! Parabéns! Parabenizar o deputado Lucas pela atuação na casa, pelas emendas que foram apresentadas e concedo uma parte ao deputado amigo Leleco Pimentel. Boa tarde, trabalhadoras, servidoras e servidores. Seria estranho para nós, professor Cleiton, se essa galeria aqui tivesse cheia daqueles contratados da FIENG que eles costumam ir lá pedir que as mineradoras encham por aqui. Mas aqui está servidor de verdade, de pele de osso e que não recebe diária para estar aqui. Essa prática da cara de pau do governador de Zema, do governador que privatiza tudo, que enche o bolso de Salim Matar e que agora está com os carros emperrados lá no Rio Grande do Sul, não convence na política ninguém. E olha, pelas ruas aqui da Savasse hoje, o recado está dado. Lá em Ipatinga, onde ele não pôde pisar hoje, porque pagaram já 16 milhões de reais e não entregaram sequer 25 títulos da Reurve. Significa que quem está dando apoio à Zema está encalacrado, envolvido até o pescoço em corrupção. E quando o professor Clayton traz aqui ainda mais esta de enfiar no colo da CEMIG crime ambiental que Zema é o responsável. O governador ele comete triplamente um crime e ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta denúncia precisa ecoar. Além de esconder as barragens das mineradoras, ele agora encoberta barragens colocando a CEMIG para seu gambá cuidando de ovo. Zema é um canalha. Eu sei que eu vou ser punido se alguém quiser me levar na comissão de ética. Esta é a palavra. Para muitos é apenas um jargão. A voz do povo é a voz da verdade. A voz do povo é a voz da verdade. E eu tenho certeza que aqui não tem fake news. Aqui nós estamos trazendo quando a gente aqui ouve os servidores da segurança pública que trouxeram didaticamente a comparação do salário inicial de um soldado demonstrando o que é esta miséria e aqui a palavra miséria ela deve se associar aos mais pobres porque os governantes tem isso hoje o governo Zema tem isso como política e que ele quer impor ao Estado quando você nota que o aumento que ele andou alardeando aumentei 1% eu quero até aqui lembrar que o presidente desta casa o deputado Tadeuzinho Leite quando colocou a emenda para que os deputados ali atendessem eu tenho certeza da altivez e chamou para si a política não foi para a mídia fazer lacração colocando aí videozinho na internet porque para mim o rei das fake news em Minas Gerais tem nome e é Zema é o pior de todos mas na didática quando o professor Cleiton eu olho para esta tabela simples didática que está à frente de vossa excelência eu noto que a coisa é pior ainda do que a gente imaginava se colocasse aqui o salário de um professor da UENG escute me desculpe então soldado um mestre que dá aula na UENG recebe ainda menos mil reais que você que está colocando a cara para cuidar da segurança pública por isso eu quero trazer então professor Cleiton é o salário de uma servidora que está aqui dialogando repete o valor por favor mestre 40 horas 3 mil e 200 reais e um aumento de 4.62 significa quanto professora cento e poucos menos do que os 194 da tabela que está aqui sendo aqui alusiva a um soldado que é o primeiro a ingressar na carreira militar além de não ter a carreira além de não ter o plano de cargo e salário é segunda carreira então vejam só quando a gente mistura nessa matemática ali no caso no caso dos servidores da segurança pública o fundo de pensão militar que vai ser um desconto de 5,5 portanto há uma perda real só entre o que vai ser cobrado a mais do fundo e aquilo que ele alardeou dá de aumento portanto se eu volto aqui para a minha guerreira trabalhadora servidora pública aí é de lascar aí é de lascar então professor de história como é o professor Clayton e como eu sou nós não ficamos presos a matemática apenas nós estamos aqui diante de um paradigma da filosofia e nós estamos diante de um fato histórico da canalice de um governante que resolveu ser imperador mas não tem envergadura moral para ser governador e nem para ser líder político porque além de mentiroso o Zema parece ser um ser sem espírito e eu pergunto de que vale o Estado sem o servidor público que é o seu espírito esse é o nosso paradigma portanto eu agradeço ao professor Clayton e eu quero por último dizer quando eu quando eu disse que o Zema para não comparar de forma alguma com as mulheres é filho de chocadeira é porque político sem ideologia e corpo sem espírito de nada vale Zema ele não é nem um zero à esquerda ele é a maior negação da política que nós já tivemos na história de Minas Gerais agradeço ao professor e devolvo a palavra obrigada deputado de Leacom de Leacom de Leacom de Leacom de Leacom Deputado Leleco, agradeço a sua participação, a voz dos servidores aqui, que é o que vai se ouvir nos quatro cantos do Estado, nas próximas semanas e nos próximos meses, porque, além de votarmos esse PL da miséria, daqui a pouco vai chegar aqui a discussão sobre o IPSM, a discussão sobre o IPSENG. Se você pegar o contra-cheque, aqui nós temos o contra-cheque de um soldado, o que vai acontecer com o professor é tão pior quanto. Ontem nós fizemos aqui uma demonstração e é uma coisa... Pessoal, só um pouquinho aqui. Ontem nós mostramos o contra-cheque, deputado Leleco, de um senhor que é servidor da saúde, cujo salário é de R$ 883,00. R$ 883,00. Por conta dos quinquênios, por conta de alguns adicionais, ele tem um salário abaixo do mínimo. E aí o Estado, então, criou um dispositivo para cumprir aquilo que determina a nossa lei, que ninguém pode ganhar menos do salário mínimo, para complementar, para que ele chegue aos R$ 1.412,00. Sabe o que esses 4,62% vão representar no contra-cheque dele? Nada. Porque ele vai ter um ganho de menos de R$ 40,00, que serão retirados do complemento que o Estado lhe dá. Mas tem uma diferença, deputado Leleco. Vossa Excelência, como eu, de onde a gente vem, da nossa história, da nossa trajetória, quando a gente passa aqui nessa praça da Assembleia e vê ali um morador de rua e vê um usuário de droga, quando a gente vê uma criança no sinal pedindo, quando eu, professor Cleito, saio da minha casa e há 5, 6 anos quase, eu faço o mesmo trajeto de onde eu moro aqui em Belo Horizonte para a Assembleia e vi nesse tempo, principalmente na pandemia, o comércio sendo fechado, famílias inteiras indo morar na rua, a gente tem uma coisa que se chama sensibilidade. Quando a gente escuta a professora aqui falando do estudo que ela fez, do concurso que ela fez, do mestrado que ela fez, de um professor especialista que ganha menos de mil reais, ou desse senhor que ganha menos de mil reais, a gente tem, para com essas pessoas, um exercício de alteridade, de empatia. Aqueles que estão no governo, não. Porque a gente ouvia aqui na legislatura passada, dos deputados do Novo, que quem tem necessidade de buscar educação melhor, saúde melhor, que pague para ter isso. Que o Estado é obrigado a oferecer apenas a polícia militar, o resto, você se busca na iniciativa privada, se busca na iniciativa privada, ou você consegue alguma coisa pela meritocracia. É dessa forma que essa gente pensa. É dessa forma que essa gente pensa. Aqueles que governam esse Estado hoje pensam assim. O que nós estamos vivendo aqui, nada mais é nessa discussão, do que reza a cartilha do pensamento neoliberal, defendido o tempo todo por esse governador. E por isso eu quero repetir, mineiros, mineiras, não caiam na ilusão de achar que porque alguém é rico, alguém vem de uma família rica, teve sucesso na vida como empresário, que ele vai trazer essa expertise, essa experiência e bondade para o serviço público, porque isso não vai acontecer. E aí, deputado Leleto? Meu tempo está acabando. Mas o senhor... Exatamente, professora. Exatamente, professora. E pode contar com a minha luta, professor, porque eu conheço a UENG por dentro, eu sou fruto da UENG, professor, e tenho orgulho de falar isso aqui. Eu tenho orgulho de dizer que esses dias a minha família precisou com urgência de um hospital e eu recebi de um médico o seguinte conselho, não leve para o particular, leve para aquele hospital público lá na cidade que você está, que ele é o melhor hospital que existe. Agora, para encerrar, eu não tenho como... O deputado Leleto fez uma boa provocação. Tanto eu quanto ele, nós somos historiadores. Como historiador, eu me lembrava aqui de uma situação que prova o quanto essa gestão, ela é trágica, mentirosa, de boa ou de propaganda, porque se gasta muito em propaganda. Deputado Leleto, a pirâmide Deputado Leleto, a pirâmide de Gizé, a maior pirâmide, ela começou a ser construída em 2600 a.C. E se utilizava ali escravos, os felás, que eram os camponeses egípcios, e eles construíram as pirâmides usando elevadores. não se tem notícia de que a construção das pirâmides, deputado Eduardo, foi interrompida por problema nos elevadores. 2024, deputada Beatriz, 2024. em Minas Gerais, por falta de manutenção, de gestão, de incompetência, o servidor não pode usar mais a cidade administrativa, o povo não pode ir lá, porque os elevadores estão com problema e comprometidos, o que demonstra. Ah, mas tem um detalhe, tem um detalhe, deputado Cristiano, os elevadores estão comprometidos, no Minas estão comprometidos nos Gerais, no Palácio Tiradentes, não. No Palácio Tiradentes, não. Então, é mais uma demonstração de que nós estamos diante do maior estelionato eleitoral já cometido na história política desse país. E esse estelionato eleitoral se chama Romeu Zema. Pela segurança pública de qualidade, pela saúde pública de qualidade, pela educação de qualidade, seja ela desde a base até a universidade, pelo meio ambiente que, de fato, promova a fiscalização para que nós não tenhamos degradação, pelos diversos serviços do Estado, viva o nosso servidor, viva o serviço público de qualidade e por ele, nós continuamos aqui fazendo a resistência para que aquilo que é mínimo seja cumprido nessa Casa, votando, sim, as emendas que foram apresentadas pelo nosso bloco e pelo deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleiton, para discutir, deputado Coronel Sandro, Coronel Sandro, na ausência do Coronel Sandro, para discutir, deputado Leleco Pimentel. Quem dera eu pudesse trazer o violão aqui hoje, porque a gente encontra nas músicas muita síntese do que está acontecendo aqui hoje na política. Por isso que os gritos de guerra que se somam aos gritos que estão presos na garganta me lembram daquele que se intitulou e tem o nosso respeito porque quis ser mineiro o poeta Gonzaguinha. E é verdade que o que nós estamos tratando aqui hoje é sobre a vida. Para muitos que não sabem que a manutenção da vida se dá numa sociedade moderna trocando a força de trabalho que aqui também inclui o pensamento os intelectuais pelo salário para que a gente coloque comida na mesa para que a gente dê sustento à família não saberão por que que nós estamos lutando por um aumento justo e digno e que neste caso seja responsável por corrigir as perdas inflacionárias que já se acumulam e nós estamos aqui restritos aos anos de 2022 e 2023. 76% alguém aqui me diz e para um professor de história eu não duvido dos números e eu tenho certeza que a terra é redonda. mas infelizmente parece que alguns terraplanistas assumiram cargo de governo negando a política e intitulando-se de novo. É por esta razão que a política é para nós o grande instrumento de transformação inventado pela humanidade quando ele sai do indivíduo e vai ao outro ele faz política e não é negando a política estando num cargo eletivo num cargo em que o povo elegeu que você consegue responder aos anseios de um povo mas é verdade também que Zema fez uma opção pelos ricos Zema fez uma opção por entregar o Estado inteiro no bolso dos ricos e devolver o Estado mínimo para os servidores para os pobres e para aqueles que mais precisam do Estado e esta é a razão de entendermos a inversão que faz o Zema daquilo que é para nós a formação política e é por isso que tanta gente se envereda para poder obter em cargos públicos lucros pessoais é assim que Zema estabeleceu a sua vida eu tenho notícia que aquelas lojas mequetrefe do Zema estão fechando as portas outro dia tive notícia que lá na terra do querido professor professor Clayton que aquela loja mequetrefe do Zema ela fechou as portas lá em Varginha não tem mais loja do Zema não é isso professor Clayton e aí a gente só fica com dó de saber quanto é quanto era o salário que recebia os servidores que ficaram desempregados provavelmente e com certeza recebendo salários de miséria porque ele aplicou a regra de exploração no Estado e em que pese a gente tem aqui a dignidade de entender como é que as carreiras como é que o servidor público que também além do estudo passou por um concurso e até daqueles que hoje terceirizados porque esta é a política que Zema implementa estão sendo tratados como ele trata os funcionários daquelas lojas mequetrefe que ele vende eletrodoméstico já estragado ultrapassado o Zema é a cara do capitalismo inacabado inconsequente que tomou conta do Estado e infelizmente tomou conta da gente esta é a razão da gente ter a oportunidade de dialogar com servidores públicos de dialogar com professores com servidores da segurança pública da importância da gente não negar a política nunca porque quando a gente nega a política quem a ocupa nega a gente e a metáfora do Frei Beto é muito importante nesse momento o Brasil ultrapassou a barreira e o limite da violência na política cuspiram escarraram nos políticos e aí quem mais se aproveitou disso hoje fica fingindo lavar vasilhas fazendo videozinho dizendo que não ia ocupar o palácio lá da Mangabeira que era só despesa mas a despesa continuou e ele continuou a fingir lavando louça fingindo de bom moço vestindo uma camisazinha que parece também para servir as suas lojinhas mequetrefe e continua com essa cara de bobo aí debaixo da sua foto companheiro não é você mas debaixo da sua dos seus braços está aí o maior exemplo de um cara que acha que o povo mineiro é bobo o Zema é um cara de ovo que acha que o povo mineiro é bobo eu estou olhando para a cara dele aí infelizmente não dá vontade de sorrir o que a gente tem tido de fato e como fiz aqui na intervenção um pouco antes deputada Beatriz deputada Lohana deputado Ulisses deputado Tadeu deputado Lucas e o deputado Cleiton estamos nós no plenário nesse momento mas eu queria primeiro dizer para quem está aí na TV quem está aqui que o bloco democracia e luta está todo aqui nós dissemos o tempo inteiro que a gente não tinha medo de enfrentar esse debate porque quem perdeu na política e quem perdeu o tempo e perdeu com certeza um eleitorado que era enganado este é o Zema quem quem está saindo perdendo nessa história além de nós porque se eu comparo aqui o salário o salário dos professores com essa tabela que está aqui nas nossas mãos deputada Beatriz aqui é uma professora mestre 40 horas que recebe 3.228 reais quando nós 22 anos na universidade do estado de Minas Gerais especialistas de 957 e aí quando a gente aplica a regra que era 3.62 quando a gente vê o aumento que vai ter no Ipseng e no caso dos policiais no fundo de pensão militar você não vai receber nada meu filho você vai pagar então a coisa é mais injusta é por isso que nós temos que utilizar o tempo de fala para que a TV Assembleia que está ao vivo nesse momento para que os deputados da base que devem estar aí pelos corredores outros já foram para não sei onde porque eles não dão conta também de contar essa história para os eleitores é verdade que a deputada Chiara hoje aqui foi saudada por muitos porque ela resolveu colocar a cara de fora e resolveu votar contra esse absurdo e essa miséria mas não quer dizer que ela saiu da base quer dizer que a violência política de mandar recado demitindo pessoas e aí me desculpe eu como não tenho relação de cargo com o governo eu não entendo muito essas coisas e aí a gente quando viu o caso da deputada Chiara aqui hoje nós começamos a entender que o Zema ele não entende de política mas ele entende de violência política ele entende de vender eletrodoméstico mas não entende nada de estatal então o Zema para nós ele está aplicando um conhecimento raso superficial e leviano aonde a coisa é muito mais profunda e exige de nós um cuidado maior porque a coisa pública não pode ser misturada e ser uma extensão do umbigo ou da coisa privada daquele que não consegue pensar para além dos negócios o estado de Minas na concepção do que vivemos é um grande negócio quando você não tem uma política de moradia estabelecida que eu quero lembrar que Zema além de destruir a Coab ele desmanchou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas ele não construiu uma casa sequer mas colocou os terrenos que os prefeitos aliás as prefeituras doaram para a Coab para serem vendidas terras públicas como a gente vê quase todo dia aqui no plenário o estado sendo dilapidado aquilo que poderia servir a reforma agrária que poderia servir a reforma urbana pelo direito à cidade está sendo vendido para empresários que lucram sem dar sequer a função social a essas propriedades quando a gente vai avolumando aqui as denúncias e a forma de governo deputada Lohana a gente vai compreendendo que quando o estado se transforma numa grande num grande lugar de vender utensílios ele vai transformando política pública em negócio a água nós estamos em curso no estado de Minas Gerais com uma política atrasada que nem o capital internacional aqueles que estavam lá na Europa já estão fazendo a reversão do saneamento para que a coisa pública esteja no controle social naquilo que é considerado também a fiscalização da coisa pública no entanto aqui em Minas Gerais o Zema está incentivando esses prefeitos violentos como é o caso do prefeito de Patinga como é o caso de Valadares como é o caso de todas as prefeituras cujos prefeitos dão apoio a Zema para privatizar o saneamento e o povo pagar uma conta de água cara e sem ter água e pior uma água que não tem qualidade esta é a política para o saneamento é este o indutor de políticas que deseja o Zema por esta razão a gente vai também aqui trazendo outras questões que são tão graves quanto esta da privatização a gente trouxe há pouco tempo e vamos continuar esse debate sobre a privatização das companhias públicas como é o caso da Copaz e da Semig e aqui bem lembrou o professor Clayton quando chamou atenção de que até para colocar barragem que está em risco de rompimento sob a tutela de uma Semig que hoje está de joelhos para um governador que já vendeu o lítio três, quatro, cinco vezes um dia foi lá no Rio de Janeiro exportou um container cheio de lítio no outro dia foi lá para os Estados Unidos vender o mesmo lítio e depois fugindo aqui do debate como tem fugido das cidades não foi em Patinga outro dia não foi em patrocínio ele começou a vender igual aquele povo que vende lote na Lua ele está vendendo o lítio duas, três, quatro vezes tudo isso porque nós temos em Minas Gerais empresas públicas que foram dilapidadas destruídas do ponto de vista do seu patrimônio do ponto de vista da sua gestão para que Zema empreenda a privatização de Semig e Copaz por isso que este plebiscito que também foi uma consulta nas comunidades ele foi tão importante para a gente saber como é que o nosso povo pensa e lembrar que ele quer ainda tirar desta Assembleia Legislativa esta importante votação que precisa ter dois terços dos deputados para que tire do gatilho essa consulta pública no caso da privatização de empresas então do ponto de vista político Zema é um arraso é um atraso é uma tristeza do ponto de vista administrativo disse também aqui o professor Clayton que há dois mil e quatrocentos anos antes de Cristo somado com a era cristã o Zema não consegue nem manter elevador para os servidores da cidade administrativa o Zema concluo é um atraso de mais de quatro mil anos na mentalidade política da humanidade infelizmente foi o governador eleito reeleito no primeiro turno com uma votação que nos chamou muito a atenção é muito objetivo a gente pensar que nessas eleições de 2024 prefeitos corruptos prefeitos que praticam a política do negacionismo do Zema que negam a política eles devem ser derrotados nas urnas para que a gente não tenha apoio dessa gente para um governador biônico fictício e canalha eu peço também para que a gente possa agora tratar aqui de outros temas importantes e nós vamos ocupar este espaço com todo o cuidado para que a gente tenha aqui também um debate amplo do que está acontecendo em Minas Gerais primeiro agradecer aos que aqui estão no plenário deputados e deputadas que estão aqui no revezamento que não arredam o pé de promover um debate que é para nós salutar neste momento político e aqui também nas galerias tem gente aqui que está sem se alimentar que não tomou o café da manhã mas que vai aqui garantindo também a sua segurança alimentar para permanecer aqui e nós vamos ficar se for até as oito às dez da noite nós vamos manter a nossa coerência enquanto bloco democracia e luta para que a gente possa avançar no debate e que a gente desmascare de vez este governador nós também temos aqui hoje uma grande reflexão a fazer em relação a este dia mundial do meio ambiente comemorado no dia 5 de junho ontem para nós o que há em curso em Minas Gerais é um projeto de desmonte das comunidades de ameaça e que para nós é motivo de muita preocupação para além das barragens que hoje estão com discurso de que estão fazendo uma exploração a seco nós estamos encontrando nas nossas comunidades exatamente esta ameaça comunidades como o caso de Conceição do Mato Dentro que já foi deslocada duas vezes e é exatamente por conta da falta da água porque a mineração ela retira a água ela rebaixa o lençol freático ela retira a nascente ela retira a possibilidade de vida no território e por esta razão aquelas comunidades no caso de Conceição do Mato Dentro já foram realocadas mais de uma vez e agora sob ameaça de terem que sair deste território por conta desta política que infelizmente a gente também tem que trazer a denúncia que o Ministério de Minas Energia sob o comando de Alexandre da Silveira continua também a passar a mão na cabeça das mineradoras não é só o governo Zema mas também uma política que infelizmente o ministro Alexandre da Silveira está em curso colocando as mineradoras acima dos interesses das comunidades e do povo mais pobre de Minas Gerais nós denunciamos e repudiamos o ministro que reproduz no governo Lula o mesmo que faz Zema em Minas Gerais nosso repúdio ao ministro Alexandre da Silveira e que Lula saiba que não se pode colocar gente responsável que pensa no lucro acima da vida à frente de um ministério tão importante este é o motivo da gente também não deixar a nossa coerência e colocar o dedo nessa ferida e aqui as mineradoras já vão chegando com seus representantes já chegou um vai chegar outro e vai chegando e vai falar que o óculos dele é a mineradora que a aliança que está no seu dedo o outro fala que o jeans precisa da máquina de tiar é assim e aí a gente quer dizer para ele dialogando aqui dialogando a gente quer dizer para o Gustavo que nós aqui sabemos que toda riqueza foi constituída de modo natural para que a gente tivesse o uso racional porque que comunidades buscavam no rio apenas o peixe que comiam porque que os ensinamentos para a sobrevivência humana estão sendo deixados de lado quando a mudança climática já demonstrou que é irreversível essa situação então eu dialogo com o diferente e diferente de Zema que quer a morte daqueles que não querem votar com ele eu concedo essa parte ao querido deputado Gustavo Santana deputado obrigado pela parte deputado Lelego Pimentel nosso presidente que Leninha senhoras e senhores deputados eu tenho a honra deputado de ser representante sim das mineradoras aqui na assembleia legislativa que as mineradoras que fazem o trabalho sério e se tivesse mais mineradoras trabalhando no estado teríamos mais recursos nos cofres públicos para dar dignidade aos servidores públicos no nosso estado deputado deputado Gustavo eu agradeço a vossa excelência por dar uma animada no nosso povo aqui porque parece que meu discurso já estava ficando até um pouco esquecido e por esta razão eu até gostaria de debater com vossa excelência por mais alguns minutos porque isto é gente olha pessoal nós estamos aqui diante de um debate na casa do povo é na assembleia legislativa que é importante a gente ver quais são os conflitos de interesses que estão aqui quando vocês veem o debate da mineração fica pensando o que esse deputado está falando aí vocês veem o porquê que as pessoas votam num projeto de lei do Zema é porque ele mantém os privilégios é porque ele mantém os interesses daqueles que são poder econômico então vejam só o deputado Gustavo Santana que me fez essa parte merece toda a minha dedicação para dizer o quanto penso contrário ao que ele disse sabe porquê se nós que estamos num estado de lapidado e hoje eu estou vendo a discrepância que tem causado uma mineração que não paga imposto porque a mineração não paga imposto paga apenas os royalties daquela produção que vai embora o minério o ouro a água eu quero ver no dia eu quero ver o dia em que nós vamos escutar as pessoas virem aqui nesse plenário para dizer é não precisava da gente ter acabado com esse minério e ter acabado com essas comunidades porque hoje o minério foi embora porque é uma safra só não ficou nem gente e não ficou nem história e é esta razão para a gente vir nesse plenário para denunciar todos os dias que agrotóxico agronegócio mineração corrupção e poluição estão num bojo só e é no bojo do Zema é no bojo do Zema que isso tudo está e é para dialogar com as nossas comunidades que nós que recorremos aqui a letra do Gonzaguinha no início dessa fala perguntávamos como é e quanto é para se viver porque o que nós estamos tratando enquanto alimento enquanto subsídio para o nosso transporte para a nossa sobrevivência e da nossa família aqueles que estão no governo estão tratando de cifras escandalosamente maiores ou vocês estão se enganando achando que o Zema só busca lá no governo o que é que ele tem na dispensa para comer gente e vocês se enganam achando que Zema come é pão de queijo mesmo ninguém aqui se engana ele está enchendo a mesa de muita gente aí de caviar muita gente aí infelizmente está conseguindo nem andar com os carros deles pelas ruas de tanto problema de trânsito estão nos helicópteros estão andando de aviãozinho de jatim em particular estes são os que comandam com a alta sensibilidade de um pequeno salário da grande massa de trabalhadores e é imoral além de injusto antiético desumano um processo de debate onde as pessoas têm que suplicar pela esmola de um salário em que ele vai na mídia dizer que aumentou em 1% quando ele aumentou o dele mesmo em 300% aqui nesta casa é uma covardia alguém disse aqui o salário dele estava tão baixo que justificou aumentar em 300% porque vocês se lembram quando o Zema entrou no governo há seis anos atrás ele disse que ele era rico que as lojas mequetrefe dele sustentavam o bolso dele então por que que ele aumentou em 300% porque as lojas quebraram ou porque ele agora não tem mais como sustentar esse discurso hipócrita populista demagogo e que o povo agora pelo amor de Deus pare de reproduzir fake news porque a fake news elegeu aquele fascista inelegível assim como reelegeu em Minas este desgoverno esse Pinóquio chamado Zema vocês estão percebendo também que se fosse no outro tempo só de eu xingar o Zema aqui com algumas palavras um pouco mais forte já teria gente pedindo artigo não sei quanto comissão de ética acabou foi tudo para as cucuia acabou eu quero ver o deputado que vai aqui pedir para mim agora comissão de ética porque eu estou falando o que todo mundo sabe então ontem a gente assistiu cenas de barbárie de violência física entre deputados inclusive acometeu a nossa Luísa Erundina com quase 90 anos agredida na comissão de direitos humanos mas aqui nem para encarar a gente nem para olhar no nosso olho nem para pedir comissão de ética porque é tamanha vergonha que os deputados da base do Zema tem de defender esse canalha é por esta razão é por esta razão que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais mais desvestidos do que nunca mais iguais do que nunca mas eu vou dizer que existem diferenças os deputados do bloco democracia e luta possuem por lei recursos de emendas que vinculam a obrigatoriedade do Estado de levar o recurso onde ele é apontado onde o Estado não pisa mas não é igual para todo mundo não tem deputado aqui que já ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais de indicação do governo Zema além das superintendências além de servidores que se tiver trabalhando louvado seja mas tem gente que nem comparece aliás eu quero pedir perdão não podemos culpar os servidores de não comparecerem ao trabalho porque onde não há elevador e não há condição de ir como é que o servidor vai servir e esta é mais uma das questões importantes da gente trazer e não é uma igualdade que nos coloca aqui para debater são as diferenças e nessa diferença a gente tem que colocar os dedos todos na ferida porque o meu dedo não está sozinho aqui a votação de cada um dos deputados e da representação das lutas que tem precisam vir à tona e precisam ser colocadas em alto e bom som no plenário da Assembleia Legislativa por esta razão que conversar como a gente fala no dia a dia pode parecer estranho para muitos porque a maioria do tempo a gente está votando projeto de lei está lendo está elaborando mas quando a gente vem para conversar a língua do povo aí que a gente vê que a gente está do lado certo da história porque eu subo aqui saio desse plenário ando sem carro pelas ruas sinto em qualquer restaurante em qualquer bar e com a cabeça erguida porque eu não vendi minha alma não vendi meu corpo e não abaixo a cabeça para Zema me desculpe aqueles e aquelas que precisam vender o corpo para colocar comida em casa eu os respeito profundamente não quero comparar aqui nenhuma misoginia e nenhuma forma de preconceito é porque aqueles que vendem a alma estes estão condenados a ir para o inferno e qualquer religião sabe disso por esta razão nós estamos também aqui trazendo as contradições do governo do agrotóxico do governo que se ajoelhou para as mineradoras do governo que se ajoelhou para as isenções fiscais que ultrapassam sete bilhões de reais e a secretária de planejamento tem o desplante de dizer que o aumento para os servidores custará na casa de quinhentos e sessenta milhões por ano quando eles isentaram as empresas que estão lucrando em sete bilhões de reais então não me venha deputado dizer que a mineração que vai colocar o salário dos servidores o que vai colocar o salário dos servidores na vida digna e na justiça é o voto de cada um e cada uma aqui que não deve seguir a zema porque é injusto não é a mineradora quem vai melhorar a vida daqueles e daquelas que ela expulsa do território não é a mineradora que vai melhorar salário e política pública porque eles exploram o mais rápido possível e vão embora e o servidor o servidor permanece aqui pessoas que estão há 25 anos 30 anos existem mineradoras aqui que não passam 3, 4, 5 anos numa comunidade explora tudo mata degrada exclui e deixa a morte como rastro este rastro perverso daqueles que tem uma alma e que eu tenho certeza estão condenados a ir para o inferno de fato eu queria só trazer um fato aqui olha só a captação de dinheiro do agro pela Embrapa e aqui eu quero lembrar mais uma vez que as empresas públicas não só as do estado mas do governo federal também estão caindo nesse engodo a Embrapa hoje está gerando várias preocupações porque para driblar a escassez de financiamento público a Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária vem apostando em estudos bancados com o dinheiro do agronegócio gente imaginou a UENG hoje sendo administrada por mineradoras e com recurso de empresa privada dentro da UENG então pensem porque que ele está destruindo a vida dos servidores e da própria universidade porque quer transformar a nossa universidade pública num lugar onde o negócio o agronegócio e a mineradora tome conta para aumentar ainda mais o lucro voraz daqueles que não tem fundo porque que a gente faz uma comparação da destruição das empresas públicas como é o caso da Copasa da Semig da Codemig da Codej em Minas Gerais porque o estado mais evoluído de quem quer privatizar e colocar na mão do negócio e daqueles que lucram é exatamente desmanchar as empresas mas eles não conseguem fazer isso diretamente com a educação eles precisam de criar artimanhas artifícios para poder chegar e tentar transformar alguns tentaram quiseram impor uma escola cívico-militar mas o Zemba e aqueles hoje que querem tomar as empresas públicas e as universidades públicas o desejo que eles têm é de que mineração agronegócio e os setores econômicos invadam não só o setor de pesquisas mas também que substituam professores não é à toa que os cursos de humanas como o nosso eu me formei em história na Universidade Federal de Ouro Preto eu tenho certeza de que o ataque nas áreas de humanas também é uma outra proposta política em curso eles querem acabar com a matrícula das áreas de humanas para que os cursos altamente rentáveis e que sejam tomados por estas empresas é por isso que professor servidor público quando se entende numa só classe e aqui eu quero chamar atenção para o momento que nós estamos vivendo quem de nós aqui achava que ia estar num plenário discutindo aumento de servidor junto com servidores da segurança pública que sempre nós tivemos uma desconfiança e temos a certeza que é utilizado como um braço repressor do Estado então é importante a gente analisar esse momento da política como um momento ímpar para que a gente aumente o nosso nível de consciência de classe e é por esta razão que a gente está conseguindo desmascarar tanta gente e que a votação apertada que aconteceu na terça-feira nesta casa está sendo reproduzida e mantida aqui neste plenário quando a gente nota que os servidores bombeiros polícia civil polícia científica polícia militar aqueles que cuidam também do sistema penitenciário que eles hoje estão gemendo em dores de parto por salários miseráveis inclusive um pouquinho melhor daqueles da educação e demais servidores a gente lembra que esta consciência de classe pede àqueles que nunca olharam para os de baixo que possam olhar que estão tudo no mesmo andar não é só porque não tem elevador para subir é porque nós nunca sairemos desta consciência se nós continuarmos divididos numa luta tão importante como é a luta salarial já que o mundo capitalista exige a troca do trabalho pelo salário ou pela manutenção da vida que esta vida tenha dignidade e que tenha a mesma justiça que tem para os grandes que a gente consiga no mínimo ter a dignidade da vida garantida com o salário de servidores e é por isso que a gente pode discorrer ainda mais para tratar aqui da destruição do estado como tem sido feito em setores estratégicos os servidores da saúde em Minas Gerais da rede FEMIG os servidores que estão nessa casa há mais tempo também lutando para que não sejam perseguidos inclusive no direito sagrado no direito legal de ter greve trouxeram um grande ensinamento para a gente a rede FEMIG que teve os técnicos em enfermagem até aqueles que inclusive cuidam do administrativo e os terceirizados estão passando por chantagem corte de ponte de pontos de serviço e retirados deles o direito de lutar por melhorias de condições de trabalho aqueles que fazem regime de plantão nós queremos lembrar aqui que retiraram até o direito das mães mães que tem filhos com espectro de autismo mães que tem crianças especiais pessoas que estão em condição de enfermidade pela própria condição do trabalho para recuperar a saúde dos outros todos esses servidores penalizados e quando vai procurar amparo na advocacia geral do estado esta mesma que vem dizer da inconstitucionalidade esta mesma que vem dizer que Minas não tem ultrapassando o limite do teto constitucional que vai imputar num crime constitucional isso tudo é mentira porque a advocacia geral do estado está advogando na causa do governador embarcou na causa de ser contra servidores e servidoras embarcou na causa de promover injustiça dando um ar de justiça nos seus pareceres que são para nós verdadeiros crimes contra os servidores públicos e aqui também em Minas Gerais é bom dizer que há um engavetador geral tem um procurador geral em Minas Gerais que engaveta tudo é claro que os deputados gostam de vez em quando ir lá na posse do procurador geral do estado mas pergunto a eles se aquilo que a gente leva para poder ser averiguado para poder para a mesa de negociação se tem algum encaminhamento sendo feito é por isto que nós não podemos deixar de culpar também o senhor procurador do estado doutor Jarbas porque ele não se envolve nessas questões para poder passar pano para as situações do governo que é um governo que comete crime atrás de crime é este governo Zema e é claro que o nosso discurso é longo mas tem a responsabilidade daqueles também que já vivem de perto há muitos anos a política eu quando fui servidor da Assembleia em 2003 minha matrícula é 12.552 no mandato do deputado federal hoje federal que era deputado estadual Padre João há 22 anos atrás nós também trazíamos para esta Assembleia Legislativa muitas lutas que hoje a gente continua a defender porque a situação do mundo parece ter piorado nós estamos tratando do mundo cada vez mais com agrotóxico de Minas Gerais que agrotóxico parece que está tão naturalizado que tem gente até oferecendo repolho cheio de veneno que causa câncer e comendo na nossa frente naturalizando tudo como se amanhã e depois de amanhã não fosse o dia do resultado deste câncer aparecer hoje tem uma feirinha aqui na Assembleia a gente conhece quem é agricultor familiar e agricultora familiar que produz na base da agroecologia e que portanto tem garantia daquele alimento orgânico mas a grande maioria que não produz para a nossa mesa está exportando com o agrotóxico assim como joga agrotóxico nas nossas águas a contaminação das nossas águas em todos os municípios de Minas Gerais ultrapassa aquilo que é minimamente minimamente tratado em termos mundiais nós já ultrapassamos todos os limites de contaminação do meio ambiente nós já ultrapassamos todos os limites de tolerância com o agrotóxico que entra na nossa boca nos envenena e depois obriga a gente a ir na farmácia comprar o remédio da mesma empresa que botou o agrotóxico na nossa boca este é o retrato de uma política falida que mata é por esta razão que tudo isso está associado ao governador Zema ele recebe palmas de todo o setor do agronegócio Zema recebe palmas dos bancos Zema recebe palmas dos prefeitos que estão encalacrados e de joelho para as mineradoras Zema recebe palmas do setor que está explorando a energia elétrica e que proibiu a CEMIG inclusive de liberar a energia solar para os pequenos Zema recebe aplausos daquele setor que quer a privatização do saneamento ambiental e que quer levar e acabar com a Copasa jogando a Copasa no lixo e colocando as suas empresas e seus consórcios Zema recebe aplausos do setor da construção civil que não tendo casa popular para oferecer para os pobres está lucrando e os bancos lucrando mais porque o povo está endividado Zema recebe aplausos daqueles que quebraram o serviço público de transporte público porque essas latas velhas de caminhão que tem carroceria já não servem mais de referência para a mobilidade urbana então gente há algo muito errado todos que batem palma para Zema estão cada vez mais ricos e de onde é que saíram os votos então desse governador que foi reeleito no primeiro turno saíram exatamente de um processo de negação da política onde quem escarrou quem cuspiu ficou com a política inteira para si e devolveu para nós a repressão o aumento da tarifa o aumento do preço das coisas e nós estamos vivendo em Minas Gerais o oposto do que a gente entendia ser um governo eficiente o que há de eficiente o lucro tem forma de mensurar eficiência para quem cuida de negócio melhor do que lucro porque quando chega o lucro você justifica tudo por exemplo se o setor minerário e elétrico está lucrando enchendo o bolso dos acionistas que nem sabe qual comunidade está sendo afetada vocês acham que aquela licença ambiental que estava sendo analisada ela passa a ter mais dificuldade ou fica mais fácil e ela é aprovada logo é por esta razão que destruir o serviço público e colocar seus apadrinhados e apaniguados e aqui eu quero dizer para Chiara que o que aconteceu com ela para mim é uma violência política mas eu não tenho nenhum dó da deputada Chiara pelo fato dela ter perdido os cargos de confiança no governo não tenho nenhum dó e disse isso para ela hoje porque enquanto os deputados fazem negócio com o executivo o voto fica comprometido então que ela que já se livrou das amarras do governo Zema permaneça livre e assim o nível de consciência de cada deputado que viu a deputada mais jovem desta casa mulher ser ofendida com uma chantagem com uma violência política tão desvelada a gente não pode aqui confundir as coisas de que há aqui aqueles que concordem que deputados devem deter cargos políticos para poder votar com o governador neste caso e em muitos casos o voto dos deputados promove morte promove injustiça e fazem com que este governo ache que está certo porque tendo maioria dos votos fica tudo justificado também quando a coisa aperta o desespero de Zema é tamanho que ele não tem escrúpulo ele desce aquela máscara de bom moço daquele sorriso do pão de queijo do lavador de vasilha daquele que é bom moço da camisa das lojas mequetrefe ele desce sem nenhum pudor e demite com o dedo sujo de sangue porque muitos morrerão por falta de recurso para comprar o remédio muitos morrerão por falta de recurso para comprar comida porque tem que comprar remédio muitos morrerão porque não conseguirão com a doença mental que Zema causa poder ir para o trabalho Zema adoece a mente dos servidores Zema adoece o corpo das trabalhadoras Zema acaba com o Estado e infelizmente faz com que muita gente descrente da política cada vez mais se distancie mas não é assim que a gente resolve na política quando a gente se aproxima mais da política a gente fica mais responsável nesses dias eu tenho pensado muito li muitos artigos que dizem que não é pela inclusão em políticas sociais que se eleva ao nível de consciência é verdade não é recebendo uma casa do minha casa minha vida que alguém deixou de votar no inelegível não é estando no caso de único para ter acesso a várias políticas públicas que muita gente deixou de se enganar e votou no inelegível no zema o que eleva o nível de consciência é a nossa capacidade enquanto sociedade de empreender um processo cultural que seja formativo organizativo e que tenha condições de aprender com a luta dos servidores e das servidoras públicas com os sindicalizados com aqueles que nunca deixaram o seu ego ficar maior do que o coletivo isso é aprender também e isso faz bem para a política a política exige de nós um exercício de alteridade e um exercício coletivo de formação é por isso que quem está dando aula e não vai perder nenhuma luta enquanto estiver lutando são as lutadoras guerreiras e guerreiras dos sindicatos dos movimentos populares porque quem já perdeu essa guerra é o individual é o ditador é o governador que não vai ser eleito nem para presidente de bairro se Deus quiser mesmo porque eu acho que aquilo ali não se referencia em bairro ah não, não perdão me lembrei tem sim tem até um asfalto que leva lá para as bandas de Araxá para a casa dele mas não foi ele que fez o asfalto com o dinheiro da loja o dinheiro do asfalto saiu dos cofres públicos o rancho do Zema quem já ouviu falar? é verdade quase que eu me traio professor Betão porque todas as denúncias em relação a Zema começam agora a ser juntadas como que não quebra a cabeça para as pessoas entenderem que foi construída uma imagem meio que superficial de um ser que não era político falou que não era e virou político mas que deixa na mão de todos aqueles que querem lucrar com o governo as decisões por isso que Zema demora a aparecer quando ele é chamado a responsabilidade sobre o regime de recuperação fiscal o que é que ele fez? cascou fora para a China cascou fora para os Estados Unidos picou a mula depois como que se recriasse uma narrativa dizia que era o governo federal que estava com a responsabilidade quando ele viu então o deputado Tadeuzinho e o senador articulando com Haddad para poder criar outras bases para o regime de recuperação fiscal que que ele falou que nunca foi procurado o sujeito que escondeu atrás de um prédio em Brasília para dizer que quando ele soube que era um ato político que Lula o convidou que ele ia voltar que ele ia embora então nós temos a negação da política meio que um mosaico que vai destruindo essa imagem de bom moço e que vai trazendo a possibilidade da gente dizer quem é Zema não dá para descasar a pessoa do testemunho me desculpe quando as vezes eu xingo a pessoa mas a gente não é aquilo que faz tem alguém aqui que é aquilo que não faz só se for fake news na verdade então o testemunho que Zema traz para a política é um testemunho de alguém que só quer o lucro em cima daquilo que não construiu e daquilo que não é privado a confusão entre público e privado nesse governo ultrapassou a casa da corrupção ele mantém no governo aquele que trabalhou pela desestatização que foi lá quebrar no Rio de Janeiro com o regime de recuperação fiscal que fez no Rio e que veio para Minas Gerais virou secretário mas agora continua recebendo getom é ele não mandou embora não aqui no governo Zema ninguém cai para baixo cai para cima você se lembra do Igor Eto secretário de governo ele agora além de ficar livre de deputado de encheção de saco de diálogo ele está lá no BDMG eu fui ganhando mais tomando café está até mais gordo então no governo Zema ninguém cai eu até estou desconfiado que a Chiara vai virar secretária eu estou até desconfiado que a Chiara vai virar secretária e não demora porque quem enfrenta Zema sobe menos o bloco democracia e luta e os servidores e servidoras porque nós não temos rabo de palha se botar fogo não pega fogo no nosso rabo mas tem gente que não pode manter a mesma coerência nessa mesma razão nós mantemos aqui também uma relação em que a construção de consensos na Assembleia Legislativa existe de nós muito muito diálogo não foi pouca e não foi menor a votação dos deputados que se somaram aqui na terça-feira nós chegamos a ter a diferença de um voto mas nós sabemos também que se chegasse mais um voto nosso apareciam uns três aí debaixo das pilastras vocês podem ter certeza disso de vez em quando a queimação de deputado que está com licença médica ou de outra forma eles colocam aí nos jornais numa narrativa como se estivessem fugindo da votação tem uns que fogem mesmo viu pode saber que tem rabo preso mas a gente tem aqui uma leitura do que que é a construção de consenso eu jamais pensei que a esquerda e gente da extrema direita votaria numa só situação só pode ser por um elevado nível de consciência que se deu quando nós entendemos que havia uma consciência de classe eles até vão dizer que eu sou marxista comunista que eu sou no máximo socialista mas de fato não foi a união dos servidores enquanto classe trabalhadora que produziu um consenso maior na votação gente então não quer dizer que Marx está morto gente ele vive ele vive porque nós na praxis temos aqui a opressão do Estado em relação as representações ó eu agora estou até andando cumprimentando os polícias a tudo eu estou abraçando os polícias eu quero destacar muito isso eu quando vi uma propaganda da polícia civil dizendo que o aumento do número de homicídios e da violência se dá porque a ausência daquele servidor que é uma política pública é quem diminui o risco de violência da sociedade eu falei gente mas esse povo é danado é um povo que sabe que sem ele não há política pública parabéns quando eu vi os servidores da UENG confeccionando um caixão na porta do BDMG talvez por Igor Eto ou pra alguém que lá estivesse eu estava assim eles não sabem que muitos dos deputados que passam por aqui gostariam de ficar aqui o dia inteiro eu mesmo e por isso eu me comprometi que em todas as lutas a gente se faria presente porque o voto você já tem porque eu já sou convertido porém é preciso da gente convencer mais alguns é isto e a gente tem condições de permanecer aqui eu não preparei discurso nenhuma a folha que está aqui é só enganação minha eu fiquei falando aqui durante uma hora porque nós temos aqui a condição de trazer a reflexão do que a gente vive a gente tem condições de consciência de defender as bandeiras que defendemos e a gente tem condições de olhar olho a olho com cada servidor e servidora porque nós não vamos abaixar a cabeça pra Zema eu já mantive aqui fala por mais de uma hora sem ninguém pra ouvir hoje quando vocês estão aqui mais feliz estou porque eu sei que estou do lado certo da história e eu tenho certeza que vocês vão manter-se aqui a cada discurso que me sucederá porque os que virão aqui trarão também importantes reflexões que vai trazendo quase que um desgaste físico mas vai também nos permitindo poder contar a história porque daqui ninguém de nós sairá derrotado se não aqueles que votarem com esta proposta canalha que trouxe o governador pra esta casa fingindo para o povo 2026 está aqui mas nós não podemos perder de vista 2024 não votem em canalha pra prefeito e nem pro vereador porque esses é que dão sustentação a representação na assembleia na câmara no senado e também nos governos do estado e no governo federal não vamos nos esquecer que as eleições de 2024 exigem da gente muito mais presença porque esta composição de forças que aí está é uma derrota pra todos nós ainda permanece o resquício do negacionismo mas aqueles que estão no governo ou que estão nos parlamentos defendendo estas causas antidemocráticas e de fato que nada tem a ver com a do povo como por exemplo debates etéreos que estão tratando sobre a questão se o banheiro tem que ser feminino e masculino ou se tem que usar peruca em plenário isto é um escárnio pra política de fato porque nós temos aqui condição de fazer um debate sobre a real situação da pobreza aqui foi subjugado o povo por um projeto político que está em curso em minas que está em curso também por aqueles deputados e deputadas que continuam a utilizar-se do recurso público pra enfiar emenda parlamentar para poder alimentar a corrupção e por fim como eu lembrei do filho que é o nosso querido Gonzaguinha mineiro por cidadania eu quero ir terminando o meu discurso falando do pai já que estamos no mês de junho quero falar de Luiz Gonzaga o Gonzagão se o Gonzaguinha nos trouxe a reflexão da vida cotidiana numa habilidade com as letras nos trouxe também a sabedoria profunda muito sintética o nosso querido poeta sanfoneiro o nosso rei do baião o Gonzagão e ele quando trouxe aquela reflexão diante da morte de Chico Mendes que tornou-se uma canção que é quase um hino para os movimentos e para a agroecologia ele tinha muita sabedoria e vai nos valer muito para a política esta música que tem uma homenagem ao grande ativista Chico Mendes que mesmo sendo no dia de ontem o dia de homenageá-lo eu trago para esta sessão plenária a voz de Gonzagão com o chote ecológico e ele diz assim não posso respirar não posso mais nadar a terra está morrendo não dá mais para plantar se plantar não nasce se nascer não dá até a guarda boa está difícil de encontrar cadê a flor que estava ali o Zemar comeu e o peixe que é do mar o Zemar comeu meu povo onde é que está o Zemar não vai comer não porque se não gente se a gente não mudar o fim dessa música a vitória vai ser dos canalhas canalhas e canalhas a vitória é do povo por isso viva Gonzagão e viva a luta dos servidores e das servidoras viva o nível de consciência da classe trabalhadora e para terminar todo mundo fora Zema fora Zema fora Zema fora Zema obrigado deputado Leleco não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto 18 emendas sendo duas do deputado Caporezo que receberam os números 1 e 3 uma do governador do Estado encaminhada por meio de mensagem 1 e 3 e 4 de 24 publicada em 5 do 6 de 24 que recebeu o número 2 nove do deputado Sargento Rodrigues que receberam os números 4, 5 e 8 a 14 uma do deputado Céline Sintrossel e outros que recebeu o número 6 uma do deputado Ulisses Gomes e outros que recebeu o número 7 uma do deputado Lucas Lasma e outros que recebeu o número 15 uma do deputado Sargento Rodrigues e outros que recebeu o número 16 uma do Lucas Lasma e outros que recebeu o número 17 e uma do deputado Beatriz Serqueira e outros que recebeu o 18 a presidência informa ao plenário que a emenda número 2 do governador do Estado foi contemplada no parecer de fiscalização da comissão de fiscalização financeira e será arquivada nos termos do inciso 4 4 do artigo 180 do regimento interno a presidência nos termos do parágrafo 3 do artigo 189 combinado com o inciso 2 do artigo 173 do regimento interno deixa de receber as emendas número 1 4, 5 e 8 a 10 por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes nos termos do parágrafo 4 do artigo 8 e 9 do regimento interno as demais emendas serão submetidas a votação independentemente de parecer portanto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 quadro do dia já publicado e para reunião especial também de hoje às 19h destinada a entrega do títio cidadão honorário do estádio de Minas Gerais ao senhor José Arthur de Carvalho Pereira Filho levanta-se à reunião Foi encerrado neste momento os trabalhos no plenário